Boa tarde, senhores e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3347-2024, de autoria do deputado Samuel Malafaia e Rodrigo Bacelar, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual da Marinha Mercante Brasileira, pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para emitir parecer, deputado Rodrigo Amorim. Deputado, doutor Serginho, por favor. Espera aí, Serginho, por favor. Pode falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Aparecer pela juridicidade. Muito obrigado. Comparecer emitido em discussão. Presidente. Deputada Marta Rocha, por favor. Em primeiro lugar, eu quero saudar aqui o deputado Samuel Malafaia, sempre muito atento às questões que envolvem as Forças Armadas. Ele que já ocupou, com destaque, uma das forças aeronáuticas. Então, é muito interessante ver a homenagem que, em todos os mandatos, o deputado Samuel Malafaia faz as Forças Armadas e eu quero aqui expor o meu voto favorável. Mas, presidente, eu queria rapidamente aproveitar essa oportunidade e pedir a vossa excelência. Nós estamos vivendo o mês da enfermagem. E nós fizemos alguns projetos de resolução para a entrega do prêmio Ananegui. E a comissão de normas bateu e aprovou essas indicações na reunião de hoje. Então, eu queria pedir a vossa excelência que botasse na pauta de quinta-feira esses prêmios para que a gente possa fazer a solenidade que foi já designada no dia 20 de maio. É possível, presidente? É possível, sim. Depois você passa só para a Marquinhos, por escrito. Muito obrigada, presidente. E agradecer ao deputado Rodrigo Amorim. Questão de ordem, seu presidente. Deputado Marcelo Dino, por favor. Parabenizar, nobre deputado e irmão Samuel Malafaia, por esse projeto de lei tão importante. Muitos acham que as nossas forças armadas não são utilizadas para nada. Mas, na realidade, tem um papel importantíssimo dentro da nossa soberania. E num momento tão difícil como o Rio Grande do Sul vem passando, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, ali estão. Então, eu quero parabenizar a vossa excelência por esse projeto. Já vou pedir logo com a autoria, que eu sou militar também. Obrigado. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Só um pela ordem, seu presidente, rapidinho. Ah, não, desculpa, perdão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Pode? Vai. Senhor presidente, eu venho hoje aqui externar minha indignação com a operadora de saúde Amil, que cancelou milhares de contratos coletivos por adesão, incluindo aqueles que têm crianças e jovens com TEA, que é o transtorno de espectro autista e de doenças raras, senhor presidente. O motivo alegado está dando prejuízo, Marquinho. É um absurdo uma coisa como essa. Eu vi essa matéria. É pornográfica. É horrível. Não, horrível. E o Supremo Tribunal de Justiça tem o entendimento que pessoas que têm doenças raras, ou que estejam, melhor dizendo, na decisão de 2022, que pessoas doentes que estejam em tratamento necessário para resguardar a sua saúde e a sua vida, não pode ter o plano cancelado. Senhor presidente, eu estou aqui, senhor presidente, junto com o Fábio Silva, junto com o Munir e com todos os deputados. Está aqui o Fred, que eu sei que é um defensor. Vamos fazer, pedindo aqui, através da Comissão de Direito do Consumidor, da Frente Parlamentar de Doenças Raras, fazer uma audiência pública. Pois é inadmissível. Eu tenho um filho que tem uma doença rara. E, na época, meu filho estava exatamente... Eu tinha um plano de saúde há mil. E eles não queriam, não queriam, nobres deputados, que o meu filho fosse medicado com uma medicação chamada Mabitera, que custava muito caro. E aí, por pressão, na época, eu falei que eu ia tirar uma foto do meu filho e ia pagar matéria em todos os jornais. E aí, eles pegaram e foram até lá. E qual é a alegação deles? Prejuízo. Temos que fazer uma audiência. Temos que caçar e transferir para outras operadoras todos, todos. Todos aqueles que são associados a mil. É isso que tem que ser feito, nobre deputado. Porque, meu filho, por exemplo, gastou muito em 2010. Foi um gasto alto. Mas, hoje, ele está com 24 anos. São 14 anos depois. E o meu filho praticamente não utiliza plano de saúde. Eles querem o quê? Só ter lucro? Lucro, lucro. Se tem lucro, vai ter que também ter as despesas com outros. É uma compensação, tem que ser feita. E é inadmissível. Então, peço, presidente, o quanto antes o senhor libere isso aí, através da comissão, possa liberar o plenário aqui, para que possamos fazer realmente uma audiência pública. Vou saudar o nosso subsecretário, Thalil Feital, grande parceiro, Duque de Caxias Feital. Seja bem-vindo, meu irmão. Nosso subsecretário aí, guerreiro e parceiro, Marcelo também, Alana. São os nossos sempre deputados. E o verdadeiro Fernandes, que está aqui, que é uma pessoa querida por todos. Presidente, só para continuar aqui pela ordem citada pelo nosso nobre deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo, a tua preocupação é extremamente prudente. E eu queria reforçar e dizer que nós estamos tratando esse tema na comissão da pessoa com deficiência já algum tema. E aqui eu já digo que corroboro e coloco à disposição a comissão. Ano passado nós fizemos duas audiências públicas sobre esse tema. Duas audiências públicas. Tivemos uma presença massiva de pais atípicos aqui na casa para discutir a questão dos planos de saúde. Que hoje não é mais uma questão só da saúde privada. Isso é uma questão de saúde pública. A gente hoje precisa entender de uma vez por todas que os planos de saúde, o que os planos de saúde estão fazendo é um descaso com a população. Porque estão cancelando unilateralmente os serviços de a maioria dessa população, pessoas com deficiência, que tem lá as questões que envolvem o autismo ou as doenças raras. Então isso é um caso que eu tenho acompanhado de perto. Inclusive fizemos, além da audiência pública, fizemos reunião com o Ministério Público, fizemos reunião com o Tribunal de Justiça, onde nós temos mais de 130 ações com liminares ganhas na justiça. Liminares onde já tem decisão favorável, dizendo que o plano de saúde precisa continuar cumprindo com as liminares. Clínicas que não estão recebendo, enfim. Nós temos já, a Comissão da Pessoa com Deficiência tem um relatório muito bem definido com todas as questões que envolvem. E eu tenho atendido quase que diariamente mães e pais atípicos discutindo esta ação. Falei, inclusive, com presidentes de planos de saúde, que foram convocados para audiência pública. E eu disse aqui em alto e bom som que essas audiências públicas não mereceram o respeito deles. Só tivemos o representante da Abrange, que é a Associação Brasileira dos Planos de Saúde. E aí me restou uma questão que aqui aproveito, presidente Bacelar, para ressaltar este meu pedido. Nós já fizemos, já temos as assinaturas para uma CPI, que vai tratar os planos de saúde para a pessoa com deficiência. Já fizemos, já tenho as assinaturas. Estou pedindo, reiterando aqui o meu amigo e presidente Bacelar, que coloque, eu sei que existe esta fila das CPIs, inclusive. E nós temos, vamos usar este processo para colocar a luz. Porque o que acontece hoje, Marcelo? Os planos dizem que estão quebrados. É isso que a gente escuta. Porque eu já chamei para conversar. Os planos dizem assim, olha, e foi o que eles receberam na carta. Os planos estão quebrados e o que a gente tem hoje é que essas pessoas dão prejuízo. Porque usam muito. E eles estão desprezando o conceito do mutualismo. O que é o conceito do mutualismo? Aqueles que não usam, quem não usa, está pagando por aqueles que precisam usar. Esse é o conceito utilizado no mutualismo. Só que os planos dizem para a gente, nós estamos quebrados. Então, a gente tem que sentar para conversar. Eu chamei para conversar e quero conversar. Porque as mães estão desesperadas. Os planos estão cancelados. Tem gente que está internado e que vai passar a não poder mais deixar o filho internado na Unimed, ou na Mil ou qualquer outro plano que seja. Então, a solução, já que nós estamos chamando para conversa e eles não querem conversar, a gente vai, então, instaurar uma CPI para poder fazer com que a CPI, que é um instrumento legítimo de convocação, que nós possamos trazer à luz os balancetes. Mostra, então, se de fato tem prejuízo, que a gente possa propor ações, inclusive em parceria com o governo, para poder atender esse público. O que não pode são as pessoas não terem o atendimento, estarem pagando seus boletos, e aí, no momento em que paga o seu boleto, o plano é cancelado e o atendimento não é feito. Eu tenho situações, Marcelo, só para concluir, que de mães que levaram o seu filho lá no hospital da Unimed, e a enfermeira chega para a pessoa e diz assim, olha, com o boleto pago, tá? Diz assim, olha, a senhora não pode ser atendida aqui porque o seu plano foi cancelado. Então, isso é um absurdo. A gente não pode mais, e eu quero contar com a ajuda das comissões, junto com a Comissão da Pessoa com Deficiência, do Consumidor, enfim, toda a casa, a Frente Parlamentar da Doenças Raras, o deputado Munir acabou de me perguntar sobre isso, para que a gente possa abrir uma frente definitiva, porque as mães e pais atípicos, presidente Parcelar, eles precisam de resposta. Por isso, a gente não quer fazer palanque disso, mas a gente quer solução. As mães e pais, como você é pai, como V. Exª é pai, de filho com doença rara, querem uma resposta. E nós estamos aqui para fazer isso agora. Só para contextualizar e dizer que a nossa luta tem sido antiga e a gente não pode ficar sem resposta. E é isso que eu peço ao nosso presidente Parcelar, para nos ajudar a fazer com que essa CPI ganhe força agora na casa. Muito obrigado. Presidente Parcelar, pela ordem, por favor. Eu já tinha até me inscrito antes, cedi a palavra ao Fred Pacheco. Eu queria, eu tenho duas questões de ordem à presidência, mas eu queria antes me solidarizar com o tema levantado por Marcelo Dino, reforçado por Fred Pacheco. É inaceitável, a Assembleia tem que fazer alguma coisa, contem comigo, para a CPI, para o que for. Eu fiquei revoltado, muito revoltado com essa questão. Presidente Parcelar, duas questões de ordem dirigidas à V. Exª, como nosso líder máximo. Líder máximo. Primeira. Primeira, presidente. Eu vi na publicação, assunto emenda impositiva. Eu vi na LDO, que foi publicada, uma série de normas boas, mas que, em tese, vão valer para o ano que vem. Dentro daquilo conversado consigo e no Colégio de Líderes, a minha pergunta, essas regras assim regulamentadas, a gente não pode fazer com que valham já para esse ano também, para efeito do cumprimento das nossas emendas? Essa era a primeira questão de ordem dirigida à V. Exª. Nós vamos fazer um colégio semana que vem, para a gente tratar no tocante a esse ano. Mas a tendência é, até por um seguro, para que o governo cumpra, a gente estipulou para o ano que vem, mas a gente vai ajustar para poder a gente enquadrar esse ano, ainda que não fique com a perfeição que a gente tente para poder executar para o ano que vem. Luiz, por favor. Por favor, Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink, está correndo aqui em plenar a assinatura para o presidente pautar o projeto de lei complementar das emendas impositivas. Já está correndo a assinatura, ele vai trazer em regime de urgência. Já está com urgência, inclusive. Obrigado, deputado Luiz Paulo. A outra pergunta era só uma pergunta à V. Exª. Eu fui perguntado por pessoas da imprensa sobre o outro tema que a gente tratou no Colégio de Líderes, era aquela questão complexa das alimentações para deputados, dizendo que, mesmo não tendo sido aprovado, que algumas pessoas estariam se beneficiando disso, eu fiquei surpreendido e disse que eu não tinha, presidente. Eu falei que eu não tinha nenhuma informação sobre isso. O que V. Exª disse é que ia ser discutido e votado ainda. A minha pergunta é, tem alguma precedência a isso que está sendo levantado, entendo eu, sobre a forma de boato, que mesmo antes de aprovar que alguns deputados já poderiam se beneficiar, eu acho que isso daí não é verdade, mas que iria... Não. É boato, é boato. Exatamente, exatamente. Já, já, uma vez a comissão liberando para o plenário, a gente vai colocar em pauta e vai discutir aqui. É o que eu imaginava, é boato mesmo. Exatamente. Presidente, presidente, deputado Léo Vieira. Presidente, eu quero deixar aqui o meu repúdio às operadoras de plantas de saúde, por mais uma vez, cancelarem os plantas de saúde das pessoas com deficiência, com espectro autistas, com doenças raras. E essa é uma causa, presidente, além de justa, muito nobre. E não é uma causa da direita, não é uma causa da esquerda, não é uma causa de quem é do centro, é uma causa de todos nós que somos pessoas, que somos seres humanos. Como é a legislação, como o que rege é uma legislação federal, eu quero aqui já encaminhar e pedir o meu irmão, que é deputado federal, Luciano Vieira, para que ele possa, em Brasília, também se enganjar nessa causa, em defesa das pessoas com deficiência, do espectro e também do ensarrado. E todos aqui conhecem um deputado federal. Eu peço aqui ao nosso presidente que a gente possa acionar os nossos amigos deputados federais, para que a gente possa, em Brasília, defender essa causa nobre, que é as pessoas com deficiência, espectro autista e também com doenças raras. Tá bom, presidente? Muito obrigado. Deputada Carla Machado. Na realidade, eu pedi aqui, por uma questão de ordem, para falar o que o deputado Léo colocou tão sabiamente. A lei federal é que rege os planos de saúde. Eu, inclusive, tive a coisa de uns três meses, quatro meses atrás, uma reunião no município de Campos, com mães que estavam desesperadas porque seus filhos não podiam mais fazer os tratamentos. E daí buscamos, junto, a defensoria pública daquela cidade, inclusive tivemos muito apoio da desembargadora Maria Lúcia, que, inclusive, estaremos na segunda-feira, concedendo a medalha Tiradentes para ela, pelo trabalho, pelo carinho, pela atenção que ela tem pela causa. Na realidade, nós temos problemas de todas as ordens, com as pessoas que têm o espectro autista. E nós precisamos realmente fazer valer os direitos dessas crianças, desses adolescentes, futuros cidadãos, homens de amanhã. Na realidade, são em todas as áreas. E essas mães, desesperadamente, elas tentam, através do seu trabalho, através da sua união, mudar uma série de coisas. Inclusive, já conseguiram, através até da luta capitaneada pela Berenice Piana, colocar a lei que atende aos portadores, as pessoas com deficiência física, incluir também as pessoas com espectro autista. Mas, como foi falado aqui, o importante é que mude a legislação federal. E nós precisamos aqui, representantes dos vários partidos, realmente acionar lá, para que o direito dessas crianças sejam assegurados de fato. porque não basta estar só na Constituição Federal. E eu achei bacana também, outro companheiro que colocou aqui, de uma forma muito clara, que essa luta, ela perpassa questões político-partidárias. Essa questão não é de um partido, não é de uma pessoa. Eu estou aqui como coordenadora da Frente de Autismo, aqui na Alérgica, mas sem vaidade nenhuma, senhor presidente. E, inclusive, recentemente pedindo que todas as leis que tramitavam aqui fossem votadas independente de colegas. Não basta ter leis. Preciso que as leis necessárias sejam cumpridas. Precisa haver essa questão do setor público atendendo essas pessoas e suas famílias. Porque o desespero das mães realmente é muito grande. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, deputada Carla. Deputada Tia Ju, por favor. Bem brevemente, aqui, os nossos colegas já explanaram essa questão do cancelamento do plano de saúde das pessoas com deficiências, com síndromes, as mães atípicas. E aqui, como foi colocado também, senhor presidente, nós precisamos acionar as bancadas, as nossas bancadas, dos nossos partidos, a bancada federal, porque essa matéria é de cunho federal. Mas nós podemos aqui também fazer as nossas ações. Eu já conversei com alguns presidentes de planos de saúde. Eu acho que a INS tem que entrar também nisso aí. A gente precisa conversar e precisa dar todo o suporte necessário, porque é desesperador este momento que essas mães e que essas pessoas com deficiência estão passando. Obrigado, deputada Tia Ju. Dando sequência na pauta, anuncio o regime de prioridade em discussão prévia. Primeiro dia. Projeto de lei nº 3.367, 2024, de Autoria do Poder Executivo. Mensagem nº 9, de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2025 e da outras providências. Aparecida comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relator, deputado André Corrêa. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Élica e Renata Souza. Até então. Deputado Luiz Paulo, nos dê a honra por gentileza na tribuna. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados presentes em plenário e o que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Vamos discutir, senhoras e senhores deputados, um projeto de lei que eu diria de grande importância para o parlamento fluminense, que é a nossa lei de diretrizes orçamentárias, a popular LDO para 2025, mas que também traz projeções para 26 e 27. Nós temos quatro projetos de leis que compõem o ciclo orçamentário, que eu considero o melhor e maior instrumento que o parlamento tem para fazer o controle externo da administração pública, que são o PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que chegará aqui na casa no final do mês de setembro e início do mês de outubro. Dito isso, esta é uma LOA que você irá ler lá, deputado Sérgio Fernandes. Vossa Excelência retorna à casa no dia de hoje. Não teve oportunidade de assistir à audiência pública sobre a LOA para 2025, mas a previsão de déficit é de 13 bilhões e 700 milhões para 2025. Isto é, a despesa é maior que a receita, 3,7 bilhões. Para 2026, deputada Lucinha, 15,6 bilhões de reais. E para 2027, deputado Josemar, o déficit é de 6,3 bilhões de reais. São déficits muito, muito significativos. Mas eu queria registrar aos senhoras e os senhores deputados que desses déficits, parcela significativa deles se deve ao déficit oriundo do serviço da dívida do Estado. Porque, se olharmos na própria LDO, nós vamos encontrar os déficits previstos somente oriundos do pagamento do serviço da dívida. E vamos chegar a números absolutamente espantosos. Para 2025, para 2025, para 2025, o principal da dívida é 6,8 e a amortização da dívida é 4,8. 8,8,16, 11,6 bilhões de reais é a previsão em 2025 para pagar o serviço da dívida. Então, daquele déficit que eu anunciei de 13 bilhões, somente 2 bilhões é das despesas correntes. Os outros 11 é para o pagamento da dívida. Estou iniciando com esse registro porque o maior desafio que tem o Estado do Rio de Janeiro é a renegociação da dívida. E a União desde 97, 98, tripodia em cima dos Estados brasileiros. Não honra o princípio federativo, cobra juros extorsivos dos Estados brasileiros. Veja recentemente deputada Marta Rocha, que o Ministro da Fazenda submeteu ao Presidente da República e ele anunciou que o Estado do Rio Grande do Sul atingido por uma calamidade pública sem precedentes não pagará a dívida por três anos e nesse período incidirá somente a correção monetária sem se cobrar um real de juros. Acho que a medida correta seria o perdão da dívida para o Rio Grande do Sul integral, mas a própria União neste ato reconhece a exorbitância do juro que cobra. Então isso tem que ficar bastante claro. E nesse sentido, senhoras e senhores deputados, o governo do Estado entrou com uma ação civil originária número 3678 preparada pela Procuradoria Geral do Estado que eu tive a oportunidade de opinar sobre a minuta convidado que fui pelo presidente Rodrigo Bacelar em uma reunião com o governador e seus secretários. Esta ACO logrou êxito de ser conferida a ela uma medida liminar dada pelo ministro Dias Toffoli em duas direções, medida liminar monocrática, ainda precisa ir a pleno. mas primeiro, este número que eu dei aqui não está contabilizado do déficit a multa de 30 pontos percentuais que a União aplicou no Estado do Rio de Janeiro o pseudo descumprimento do regime de recuperação fiscal. Este ano de 2024, nós iríamos pagar R$ 6,5 bilhões de serviço da dívida. Com a multa aplicada pela União, pagaríamos R$ 9,6 bilhões. Então, a primeira decisão do ministro Toffoli foi suspender a absurda multa, porque é uma multa que alega que o Estado descumpriu o regime quando o primeiro quem descumpriu o regime foi a União com a Lei Complementar 194 de 22, que usurpou na mão grande mais de R$ 8,6 bilhões do Estado do Rio de Janeiro quando reduziu as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis de 32% para 18 pontos percentuais. Quem quebrou primeiro o regime foram eles. E qualquer alívio que o Estado faz na política de pessoal quer a União punir o funcionalismo público estadual. Então, primeira coisa, medida liminar, suspendeu a multa. E segundo, disse que em 2024, o ministro Toffoli, o Estado pagará aquilo com o teto, aquilo que pagou em 23, R$ 4,8 bilhões de reais. Como nós já pagamos aproximadamente R$ 3,3 bilhões de reais, ainda pagaremos R$ 1,5 bilhão. Estou fazendo esses registros para dizer que nenhuma dessas movimentações estão na LDO, que aconteceu há 15 dias atrás. E, por via de consequência, essa LDO, no tempo, vai precisar ser ajustada. Mas não entrou o ministro Toffoli no mérito dos juros. Eu queria lembrar que esta casa fez uma CPI que eu tive o prazer de presidir. Deputada Marta Rocha participou, acho que a deputada Dani participou, o relator foi o deputado Amorim, a gente fez a CPI em 22 sobre a dívida do Estado com a União. E uma das constatações que ali fizemos, que a dívida do Estado já estava praticamente paga e que a União não era banco para cobrar juros extorsivos do Estado do Rio de Janeiro. Então estou entrando nesse tema para mostrar que é necessário e fundamental que se tem uma decisão geral e não decisão pontual que esteja prejudicando a população fluminense brasileira porque se estende a outras unidades da federação. Quatro Estados estão em regime de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. Agora com o Rio Grande do Sul, com a nossa liminar, já tem a de Minas, já tem uma em Goiás, o Supremo é que está legislando porque a União não quer até agora deixar claro que ela tem que corrigir monetariamente a dívida e não cobrar juros. Mas, dito isso, eu ainda queria trazer mais dois pontos. o Estado precisa fazer um esforço também arrecadatório. Dá uma ordem unida para fazer um grande combate à sonegação. Dá uma segunda ordem unida para fazer uma revisão profunda de todos os benefícios fiscais concedidos que, segundo a LDO, em 2025 atinge 20 bilhões de reais. Mas, ainda mais, senhor presidente Rodrigo Bacelar, precisamos pautar o projeto de lei 1547 de 2023 que cobra IPVA de embarcações de passeio e de aviões executivos, porque é uma previsão da reforma tributária que foi promulgada em dezembro do ano passado. E nada será regulamentado porque não cabe à União regulamentar IPVA. as regulamentações são de cada unidade federativa. Nós não podemos deixar que os ricos não sejam fachados em detrimento dos pobres, porque se cobra 4% de IPVA em todos os veículos usados, inclusive aqueles humildes carpinteiro, pedreiro, eletricista, prestadores de serviço de uma maneira geral, Uber, e etc., pagam o IPVA, porque lanchas de passeio magníficas, jatos, turbo-hélices, hélices, aviões de executivos, não devem pagar o IPVA. Até porque isso colocaria nos cofres públicos algo como 600 milhões de reais, de reais, 300 por Estado e outros 50% para reforçar as finanças públicas dos municípios. Então, eu estou citando apenas algumas questões para fazer o registro que, no voto que apresentei na comissão de orçamento, eu sugeri a inclusão de sete itens e o relator, deputado André Correia, os acatou, todos para ver se a gente melhora a nossa arrecadação. E, por último, há que se prever um cronograma para que o Estado possa viabilizar o pagamento da reposição salarial do Poder Executivo. São três parcelas que o Estado deve. Duas devidas ao período de setembro de 17 a 31 de dezembro de 21 e outra, são duas, e uma terceira em relação ao período de 22 para 23. Se todos os poderes receberam, o Executivo também tem que receber. Se o caixa está ruim, abre uma mesa de negociação, propõe um cronograma de parcelamento, mas tem que se aviabilizar também o ativo que nós temos chamado funcionalismo público, porque o Estado só caminha principalmente nas áreas de educação, saúde e segurança pública, mas também nas áreas de Estado e estratégicas, se tiver funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, para discutir, próximo orador inscrito, deputada Marta Rocha, por favor. Boa tarde a todas e todos. Exatamente, chego a essa tribuna para discutir as questões relativas ao orçamento que estão nos direcionando para as ações que serão tomadas pelo governo do Estado no ano de 2025. Eu queria iniciar elogiando aqui a iniciativa da Comissão de Orçamento que promoveu um amplo debate com a presença da representação do governo na área do planejamento e das finanças, o que permitiu que nós pudéssemos ter um detalhamento das ações que serão desenvolvidas e que foram apresentadas na mensagem do Executivo. Entretanto, as notícias aqui trazidas são notícias muito preocupantes e eu quero começar exatamente falando sobre o déficit que é apresentado, déficit que hoje, previsto para o ano de 2025, ele alcança o valor de 13,7 bilhões. Se nós considerarmos que a despesa ali elencada foi no valor de 121,07 bilhões e que a receita é de 10, é de 107,3 bilhões, nós vamos ver que há um déficit em torno de 12% da receita de tudo aquilo que é arrecadado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. É claro, como já foi dito aqui, que nós tivemos um impacto negativo com uma redução da arrecadação e esse impacto, ele surge exatamente no ano de 2022 com a lei complementar 194, em que ela reduziu a alíquota do ICMS de 32 para 18% nos setores de energia, telecomunicações e combustíveis, afetando diretamente as finanças do Estado. Quando a gente examina a perda de receita, nós vamos identificar que somente no ano de 2023 essa perda representou 7,5 bilhões. Outros governadores fizeram opção por questionar esta legislação. Outros governadores se dirigiram aos tribunais federais para que não cumprissem essa decisão. O fato é que ao aceitar e cumprir esta decisão, sobretudo na questão da alíquota dos combustíveis, nós tivemos aí uma perda de 7,5 bilhões para um Estado que apresenta uma fragilidade financeira, para um Estado que deve à recomposição salarial, para um Estado que não respeita os aposentados, os veteranos e as pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então, essas questões têm que ser levantadas aqui. Por outro lado, com o advento da Lei 10.253 de 20 de dezembro de 2023, nós tivemos uma alteração na alíquota de prestação interna e operação. E, com isso, essa alíquota que saiu de 18% para 20%, nós tivemos um aumento dessa receita. E estima-se que, a partir de maio, nós possamos ter 1,7 bilhão em 2024, mas que, se comparado com a perda que a Lei Cumprimentar 194 de 22 trouxe, é muito pouco para fazer frente a essa perda apresentada com a alteração do ICMF, da alíquota do ICMF dos combustíveis. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é que o Estado ainda tem uma dependência quase que total da questão do petróleo. É difícil fazer com que os operadores das políticas públicas, o governador e seus gestores, entendam da dificuldade que é a dependência do petróleo. E, com isso, se a gente pensar que a arrecadação desse valor foge a qualquer ação que possa ser produzida pelo Estado do Rio de Janeiro, a gente vai ver que essa arrecadação, seja da receita dos royalties ou das participações especiais, elas são voláteis e elas sofrem fatores externos, como o próprio preço do Brent, portanto, não estão sob controle estadual, mas influenciam diretamente na arrecadação do Estado. Por outro lado, o Estado ainda vive um período adverso de manutenção do equilíbrio fiscal. Nós ainda estamos vivenciando um momento de estagnação no Rio de Janeiro que nos impede de fazer investimentos estruturantes de grande vulto, portanto, não podemos pensar nesse momento, embora nós estejamos no governo de continuidade, nós ainda não somos capazes de identificar nas ações do governo, ações que possam permitir um crescimento sustentado. Como se isso tudo não bastasse, nós tivemos aí um aumento vultuoso do crescimento do serviço da dívida para o triênio de 2025 e 2027. Já foi dito aqui da CPI que fez análise da dívida pública com a União e o que nós temos hoje são dados de que haverá esse patamar da dívida para o ano de 2025 no valor de 11,6 bilhões, para o ano de 2026 no valor de 13,2 bilhões e para o ano de 2027 14 bilhões para o ano de 2027. Se a gente pensar que na verdade o que nós poderíamos se nós não tivéssemos que pagar essa dívida que está carreada sobretudo na questão dos juros o que sobraria para ser pago anualmente seria em torno de 2 bilhões. Mas é fato que os temas que aqui estão estabelecidos as regras que aqui estão estabelecidas ela prevê que a conjugação do valor do IPCA mais o valor de 4%. Se IPCA que deu no ano de 2024 o valor de 4,5% mais os 4%, então na verdade a gente vai ter aí os juros um percentual de 8,5%. Já foi falado aqui sobre essa ação civil ordinária promovida pelo governo do estado do Rio de Janeiro e era importante que isso acontecesse nós tivemos aqui não só o estudo por parte do parlamento desse montante da dívida mas eu tenho certeza que o deputado Luiz Paulo pôde contribuir muito na análise desse tema e posteriormente levando subsídios à procuradoria geral do estado ao governo do estado para a imposição dessa ação que queria antes de tudo a concessão de uma tutela de urgência e a imposição de uma obrigação de não fazer mas também é fato que o governo federal estabeleceu uma multa ao governo estadual alegando descumprimento do plano de recuperação fiscal firmado anteriormente pelo estado do Rio de Janeiro e se não fosse a decisão do ministro Toff o estado do Rio de Janeiro teria que pagar 9,6 bilhões dentro a cada ano só no valor dos juros mais a multa e ainda bem que o ministro Toff fez a suspensão da multa e com isso continuamos a tentar renegociar essa dívida e trazer essa dívida para os valores reais para os valores devidos pelo governo do estado é preciso que se entenda que nem o governo do estado nem o governo federal existem para ser banco e ter sucesso com o rendimento dos juros o governo federal tem o dever de socorrer os estados pela força do pacto federativo então é necessário que não só para o Rio de Janeiro mas para todos os estados vamos lembrar que esse momento doloroso do Rio Grande do Sul para todos os estados haja um novo entendimento e uma renegociação dessa dívida já começando a concluir eu quero dar luz também a questão dos incentivos fiscais nós um dia assim outro também apreciamos aqui incentivos fiscais não conseguimos obter dados concretos saber efetivamente se aquele incentivo fiscal reverteu com aumento de empregos com carteira assinada reverteu com projetos de investimento e desenvolvimento para o município para o território onde ele está implantado mas o fato é que hoje temos uma perda de cerca de 40% ou seja uma renúncia fiscal de 40% por conta desses incentivos fiscais uma questão que a gente sempre discute quando faz as análises das leis que correspondem aos exames relativos ao orçamento é que a gente sempre tem que buscar transparência e agora com o advento do plano estratégico de desenvolvimento econômico e social é preciso que haja uma correlação entre essa lei orçamentária e aquilo que está previsto no PED que foi algo que essa casa lutou muito para conquistar o compromisso do governo do estado com o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social é preciso também que se diga que examinamos agora recentemente as inovações trazidas relativas às emendas impositivas e eu que fiz emendas impositivas muitas delas na área do fortalecimento da cidadania feminina do enfrentamento à violência doméstica do enfrentamento à polícia perdão do fortalecimento à polícia técnica da questão do enfrentamento à intolerância religiosa a prevenção e tratamento da tuberculose enfrentamento objetivando a redução da mortalidade materna objetivando também a redução das mortes por câncer então tudo isso foi colocado e todas essas questões foram abordadas nas emendas que eu apresentei e já encerrando eu não posso deixar exatamente de citar que fiz questão de colocar nas minhas emendas o respeito aos concursos públicos nós vamos ter nessa casa uma CPI que vai tratar da transpagência e eu queria desde já fazer uma sugestão que a gente desse luz a questão da transferência de um cargo em comissão perdão de um cargo efetivo para inúmeros cargos em comissão e nós nunca sabemos onde essas pessoas estão quem são essas pessoas qual a atividade que elas estão realizando recentemente através de uma matéria na mídia televisiva nós verificamos uma secretaria recém criada com 100 servidores contratados por cargo em comissão e ainda não tendo efetividade e já havendo a designação a secretaria sequer está instalada no espaço físico então eu espero verdadeiramente que entre outras coisas apuradas por essa CPI a gente dê luz a esse aumento desordenado e abusivo do crescimento dos cargos em comissão e não podia deixar de prever também além dos concursos públicos para as áreas da saúde segurança e também educação a questão da grã e a questão da recomposição salarial eu que já tive oportunidade de ingressar no tribunal de contas por duas vezes notificando o governador e espero verdadeiramente que o governador não só dê as suas explicações porque é fácil o governador dizer que a lei é autorizativa mas esse foi um compromisso firmado com vossa excelência e tanto é verdade que vossa excelência pagou a primeira parcela então cumpra esse compromisso e pague as duas outras parcelas que estão faltando e finalmente eu estou aqui no meu terceiro mandato cada ano procurando me empenhar mais estudar mais me assenhorar mais das informações orçamentárias porque aprendi nessa casa que a importância da política pública está na rubrica orçamentária mas eu espero viver um dia nesse plenário um momento que a gente não esteja aqui discutindo uma crise mas que a gente esteja aqui discutindo ações estruturantes e que de uma forma definitiva o planejamento estratégico possa possibilitar uma melhora de vida nas condições de bem-estar de sobrevivência e de vida da população fluminense muito obrigada obrigado deputado Marta Rocha próximo orador escrito deputado Aélica Takimoto Boa tarde presidente boa tarde demais colegas deputados deputadas pessoas que nos assistem pela TV Alerj gostaria de explicar aqui na tribuna o que está sendo discutido hoje na pauta aqui da Alerj para as pessoas da população fluminense das pessoas que nos assistem pela TV o governador mandou uma mensagem que trata das diretrizes para elaboração da lei do orçamento anual de 2025 para o ano que vem essa lei de diretrizes orçamentárias apresentadas pelo governador tem uma função bem específica que é dizer quais as metas do plano de gestão plurianual serão executadas com dinheiro público disponível no ano que vem então para quem não sabe esse plano de gestão plurianual que vai de 2024 até 2027 é o planejamento inicial do governo para uso do dinheiro do estado nos anos seguintes à eleição o governo aponta neste plano que é chamado de PPA o plano plurianual o que pretende realizar até o fim do mandato e a LDO que está sendo discutida aqui hoje aponta a cada ano quais os itens do PPA o governo pretende executar e é isso que a gente está discutindo aqui agora por exemplo se no PPA se nesse plano plurianual está prevista a reforma de nove escolas três para cada ano com essa lei de diretrizes orçamentárias o governo aponta quantas ele pretende reformar no ano seguinte a aprovação dessa lei ou seja o que a gente está fazendo aqui hoje a gente está discutindo aqui as prioridades do governo para 2025 que deve incluir inclusive as reposições salariais aos servidores públicos do nosso estado e também a gente está diante da exposição dos motivos que fazem o estado prever um déficit de 11 bilhões de reais para o orçamento público do ano que vem agora tem os motivos que o governador inclui na LDA muitos já citados aqui e tem alguns motivos que eu vou explicar aqui agora o primeiro motivo é que apesar das suas promessas de campanha o governador nunca apresentou um projeto concreto que pudesse trazer autonomia financeira para o estado do Rio de Janeiro que segue dependendo das oscilações do preço do petróleo no mercado internacional pelo contrário todos podem ver para quem nos acompanha pela TV Alerja em casa por exemplo os benefícios fiscais hoje previstos em 25 bilhões de reais que continuam sendo concedidos a empresas sem qualquer exigência de contrapartidas nem métricas objetivas que permitam avaliar o real proveito desses benefícios para a sociedade fluminense a consequência dessa omissão em construir autonomia financeira para o estado que seria mediante a produção de bens a qualificação dos serviços investimento no mercado de tecnologia e nas universidades e na cultura na geração de emprego e renda para a população enfim a consequência dessa omissão em construir essa autonomia é esse quadro insalubre da situação financeira nas contas públicas apresentadas pela LDO pela mensagem do governador o governador usa como desculpa para a gente estar nessa crise as condições de um regime de recuperação fiscal que ele mesmo negociou sem aceitar sugestões da oposição quando na verdade se ele tivesse gerido o estado com probidade com prudência com organização com nitidez a gente poderia estar numa situação bem melhor creio eu por exemplo por exemplo quem sabe dizer aqui com propriedade o que foi realizado com o dinheiro da venda da CEDAI foram foram minha gente presta atenção 21 bilhões que não se sabe onde foi parar o maior ativo desse estado foi vendido sob o argumento de debelar a crise financeira mas isso pelo que a gente está vendo aqui não aconteceu cadê a comprovação de que o uso desses recursos teve impacto positivo nas contas do nosso estado eu não consigo encontrar essa comprovação e essa conta gente ela de fato ela não bate faltam 11 bilhões para o ano que vem e o governador fala do risco dos servidores públicos não receberem o salário enquanto isso os 20 bilhões da venda da CEDAI ninguém sabe o real destino e 25 bilhões da renúncia de incentivos fiscais não dá para ter certeza se beneficiam mesmo a sociedade outra coisa o governador se associou politicamente a um presidente da república desse estado com quem negociou o regime de recuperação fiscal agora ele o governador se queixa das condições desse plano que traçou junto com o Bolsonaro para o nosso estado ora pessoas que nos assistem deputados e deputadas colegas dessa casa o que o Cláudio Castro esperava de um planejamento financeiro junto com o Bolsonaro depois de tantas atrapalhadas da vergonha econômica que o Brasil passou naquele período veja o Cláudio Castro no fim de 2022 ele apoiou a redução do ICMS sobre combustíveis e telecomunicações propostas pelo ex-presidente Bolsonaro com a clara finalidade de tentar reelegê-lo sem se preocupar com as consequências futuras para a população que agora carece está carecendo desse montante que poderia estar sendo arrecadado em 2023 ele sancionou o aumento da alíquota geral do ICMS o que de nada adiantou assim como tudo que o governador tem proposto na área econômica e agora agora o que que está acontecendo agora a conta chegou e ele precisa ser responsabilizado pelas suas atitudes eu digo isso para mostrar a incoerência desse governador que apenas está colhendo fruto daquilo que ele plantou e não foi sem aviso vale observar eu sei que a culpa é dele e ele coloca a culpa em quem ele quiser mas a gente não pode aceitar que ele tente responsabilizar como a gente tem visto o governo federal atual que vem buscando formas de atenuar os danos para os cidadãos fluminenses mesmo sendo o governador um opositor político ao atual presidente olha colegas deputados deputadas pessoas que nos assistem pela TV Alerja em Casa eu espero sinceramente que o governador mude de atitude vista a famosa sandalinha da humildade como o povo fala aí e passe a escutar a voz do povo que fala para ele todas as sessões aqui nessa tribuna por meio dos seus representantes e possa fazer escolhas melhores aderindo as sugestões que esse parlamento tem a fazer por meio de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias a LDO essa minha fala aqui certamente representa toda a bancada do PT e mais muitos deputados e deputadas progressistas dessa casa obrigada presidente próximo orador escrita para discutir a deputada Renata Souza pela ordem senhor presidente enquanto a deputada se desloca até a tribuna só para registrar a presença do nosso colega eterno deputado estadual Marcelo cabeleireiro que veio lá de Barra Mansa nos prestigiar hoje aqui a partir das 18h30 estaremos aqui homenageando o desembargador Gabriel Zéfiro e que foi uma indicação foi uma homenagem me dá de tiradente proposta pelo nosso deputado e eu hoje tive a honra de participar desse evento junto com ele muito obrigado desculpa deputado seja bem vindo Marcelo cabeleireiro como a gente diz na UPM um deputado nunca é ex-deputado é deputado mandato cumprido pode presidenta senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados viemos discutir hoje o projeto de lei 3.367 de 2024 de autoria do poder executivo mensagem 09 de 2024 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2025 e da outras providências precisamos lembrar que estamos fazendo esse debate num contexto onde fazemos essencialmente aquilo que nós deputadas e deputados podemos fazer que é discutir o orçamento do estado e a previsão governamental para esse orçamento e lembrar também que o debate hoje carregado aí de perspectivas diante do abismo fiscal que o Rio de Janeiro está colocado precisamos lembrar que é depois do regime de agiotagem fiscal feita pelo governo Bolsonaro e Paulo Guedes e aceito de bom grado pelo governador Cláudio Castro que vendeu a CEDAI privatizou a CEDAI e o dinheiro da CEDAI foi utilizado exatamente para o seu processo eleitoral para reelegê-lo em primeiro turno a gente precisa lembrar e também os seus pupilos diante dessa situação a gente tem aí o abismo fiscal sendo não só apresentado como algo que não tem outra perspectiva mas mais que isso demonstrando a incapacidade desse governo de apresentar alternativas diante do abismo que ele próprio criou diante da sua incapacidade de gerir o estado do Rio de Janeiro então discutir a LDO a lei de diretrizes orçamentárias para 2025 essa peça orçamentária que prepara a elaboração da lei orçamentária anual a LOA de 2025 é importante senhora presidenta trazer alguns elementos da LDO e abordados que foram abordados de maneira muito importante pela comissão de orçamento com a presença de representantes da secretaria de fazenda e planejamento mais uma vez os números apontam que o quadro fiscal do estado do Rio de Janeiro é extremamente preocupante a previsão para os próximos três anos é de déficit no orçamento ou seja teremos uma arrecadação menor que a despesa 13,7 bilhões em 2025 15,6 bilhões em 2026 e 16,3 bilhões em 2027 esse é o tamanho do abismo que o estado do Rio de Janeiro está enfrentando esse aumento do déficit tem nome e sobrenome é o regime de recuperação fiscal que nós fomos contra a bancada do pessoal a bancada progressista e lembrar que isso se tornou um regime de agiotagem fiscal assinado pelo governo Cláudio Castro e desde a sua implementação lá em 2017 e depois com o agravamento em 2021 nós do pessoal nos posicionamos contra a esse regime e já denunciávamos à época o seu poder destrutivo para as finanças públicas do estado do Rio de Janeiro ou seja foram quatro anos de um desgoverno federal aliado ao governo do estado do Rio de Janeiro sem qualquer menção de revisão desse regime seja com a agiotagem feita por Bolsonaro juntamente com Paulo Guedes ao estado do Rio de Janeiro e aceito de bom grado pelo governador seja porque o governador não teve a capacidade necessária de ter um pulso firme diante do que foi apresentado pelo contrário aproveitou dessa oportunidade para acabar com as finanças do estado do Rio de Janeiro e é algo elementar a suspensão de uma dívida que é importante dizer gera o alívio para o devedor mas é um alívio momentâneo porém se nesse período de suspensão da dívida há a cobrança dos juros e encargos essa dívida obviamente vai se tornar impagável para 2025 serão 11,6 bilhões do orçamento para o pagamento da dívida trata-se de um valor superior para você que está em casa e quer entender o que isso significa concretamente esse é um valor superior ao orçamento de educação e também superior ao orçamento de saúde ou seja coisas extremamente políticas públicas extremamente importantes quando a gente compara o que a gente está colocado nesse abismo e hoje o nosso estoque da dívida está em mais de 200 bilhões com o regime tivemos a implementação do teto de gastos a redução dos direitos dos servidores a venda a concessão da CEDAI de novo aonde foi parar o dinheiro da CEDAI governador Cláudio Castro preciso explicar a concessão a concessão da CEDAI representou o ingresso de 22 bilhões nos cofres públicos sendo que 14 bilhões para o Estado temos visto várias obras paralisadas e sem qualquer retorno do governo inclusive com relação a essas obras como se não bastasse em 2022 a gestão do seu aliado presenciamos a maior intervenção federal na arrecadação de ICMS já vista numa medida eleitoreira e sem nenhum planejamento Estados e municípios viram a sua arrecadação reduzir a LC 194 como bem tratou aqui o deputado Luiz Paulo que limitou em 18% as alíquotas incidentes sobre combustível energia elétrica telecomunicações transportes coletivos que passaram a ser considerados bens essenciais para efeito tributário no Estado se deixou de arrecadar aproximadamente 10 bilhões de ICMS e na LDO também temos a previsão da renúncia fiscal da renúncia na verdade de receita ou seja o volume dos benefícios fiscais a conceder pelo governo isso representa que o Estado está deixando de arrecadar quando renuncia a essas receitas para 2025 serão 20 bilhões uma redução comparado com a LDO vigente essa redução foi questionada na audiência pública realizada pela comissão do orçamento onde foi apontada também a imprecisão dos dados apresentados tudo indica que há uma subestimação da renúncia uma vez que não foi contabilizado por exemplo o aumento da alíquota basal do ICMS de 18% para 20% ou seja essa renúncia de receita deverá ser superior a 20 bilhões outro ponto importante para o incremento da arrecadação é a cobrança da dívida ativa e não vimos o governo falar de cobrar a dívida ativa temos um estoque que corresponde a 109 bilhões a receber esse valor praticamente equivale a um orçamento anual do estado do Rio de Janeiro em 2023 o governo arrecadou 694 milhões da dívida ativa mas porém ajuizou no mesmo ano 12 bilhões ou seja recuperou apenas 6% do total ajuizado naquele ano esse percentual representa a pouca eficiência senhora presidenta na recuperação desses créditos tributários por fim é importante deixar claro a nossa preocupação com a LDO quando o governo não faz qualquer menção ao pagamento da segunda e terceira parcela da recomposição salarial dos servidores e das servidoras também não sinalizou para a mensagem sobre o reajuste do salário mínimo estadual são 5 anos sem reajuste que só corrói o poder de compra da população do estado do Rio de Janeiro as únicas mensagens do governo e todo dia a gente tem denunciado aqui são para conceder benefícios fiscais ou seja essas empresas grandes empresas que não geram os empregos que a gente espera esperaria que pudessem ser gerados consegue ainda ser beneficiadas fiscalmente pelo governo acabando com a arrecadação do estado do Rio de Janeiro e mais que isso a gente não vê um retorno concreto dessas empresas então o estado quer se tornar atrativo mas abre mão de receber e de arrecadar o suficiente para o saneamento das suas contas e nesse sentido senhora presidenta finalizo dizendo que nós vamos apresentar emendas a LDO em confronto a qualquer tipo de austeridade imposta pelo governo buscando sempre enfrentamento a extrema pobreza enfrentamento também a toda situação de falta de transparência das ações governamentais bem como a valorização dos servidores e das servidoras públicas é fundamental que nesse dispositivo de discussão sobre o que o governo pretende priorizar lembrar o quanto que a política de educação de saúde a política de produção de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro está completamente desguarnecida de prioridade do governo do estado pelo contrário abre-se mão de arrecadar para o estado e nesse sentido dos benefícios fiscais parece que o benefício é só para aqueles e aquelas amigos das empresas e não para a população do estado do Rio de Janeiro então senhora presidenta obviamente a gente vê com muita preocupação toda a falta de transparência do governo do estado não os seus nas suas contas públicas mas a preocupação também é como faremos um próximo orçamento que garanta as prioridades do governo não só do governo mas prioridade para a população do estado do Rio de Janeiro porque hoje o governo só priorizou na verdade a sua reeleição às custas da venda da CEDAI muito obrigada senhora presidenta não havendo mais oradores para discutir retorna para o segundo dia de discussão anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto lei número 2514A de 2017 autoria do deputado Átila Nunes que altera a lei 5172 de 28 de dezembro 2007 para regulamentar o acompanhamento do tratamento da hipertensão arterial em crianças e adolescentes da forma que menciona em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovado a autógrafa anuncio projeto de lei número 4106A de 2021 de autoria do deputado Luiz Paulo que dispõe sobre a adoção de medidas para que o Rio Previdência realize operações de crédito consignadas aos seus segurados consoante ao inciso 7º do artigo 9º da emenda constitucional federal da constituição federal número 103 de 2019 em discussão não havendo quem queira discutir em votação a emenda de redação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai autógrafo para declaração de voto deputado Luiz Paulo autor da matéria senhora presidente eu quando apresentei esse projeto eu fiz uma viagem ao passado ao longo de tantos anos que eu já vivi voltei ao estado da Guanabara muitos não sabem que nós já fomos estado da Guanabara até a fusão em 15 de março de 75 e no estado da Guanabara nós tínhamos o nosso instituto de previdência chamava-se deputada IPEG instituto de pensão do estado da Guanabara e o IPEG tinha um empréstimo para o servidor público chamado código 20 que a gente tirava com a maior facilidade e pagava um juro ínfimo e ganhava o funcionário que pagava um juro abaixo do mercado e ganhava o IPEG que ajudava o funcionário mas também arrecadava um juro mínimo mas o IPEG acabou a Guanabara acabou e criaram o Rio Previdência e um belo dia a União criou o empréstimo consignado eu me lembro muito bem senhora presidente que quando foi criado o empréstimo consignado eu subi no púlpito lá no Palácio Tiradentes e falei esta vai ser uma forma de espoliar o trabalhador tomei tanto cascudo como empréstimo para o funcionário e está aí o resultado foi precisado foi preciso o Ministério Público impor limite de 30 pontos percentuais em relação aos ganhos do trabalhador funcionário público porque senão não sobrar nem dinheiro nenhum para alimentação desse funcionário público que ganha pouco porque os juros são extorsivos e a nossa privacidade é invadida toda hora oferecendo consignado fora as burlas que acontecem então nesse projeto de lei simplesmente a gente está pedindo que o Rio Previdência estude a viabilidade econômica já que ele tem sempre algum dinheiro em caixa de ter um empréstimo especial para o servidor público com juros pequenos ganha o servidor ganha o o Rio Previdência é muito melhor que botar o dinheiro na mão dos bancos para os bancos ganharem dinheiro em cima do dinheiro do Rio Previdência então o parlamento entendeu não é uma imposição é apenas um estudo espero que isso funcione que dê certo muito obrigado deputada Dani pela ordem que estava aproveitando para ouvir a discussão do nosso decano mas senhora presidenta rapidamente queria só anunciar a presença do mestre Alexe de Miracema que está aqui visitando a nossa casa mestre Alexe é responsável lá no noroeste fluminense por desenvolver a cultura popular para a nossa juventude boi pintadinho boi amoroso calango mineiro pau todas as manifestações culturais tradicionais aqui da nossa região não só da cidade do estado do Rio mas também da nossa região do sudeste está aqui hoje presente na nossa casa então vida longa cultura e saudação seja muito bem vindo mestre Alexe bem vindo anuncio o projeto do lei número 1379A de 2023 de autoria da deputada Marina do MST e Júlio Rocha que altera a lei número 9395 de 9 de setembro de 2021 para permitir a pessoa com transtorno do espectro autista o ingresso e a permanência em qualquer local portando um tecido de uso pessoal e alimentos para consumo próprio em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação para declaração do vencido assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo para declaração de voto deputado Carlos Mink vossa excelência sabe que eu só me inscrevo para fazer declaração para dizer tia Ju presidente do poder legislativo aliás vossa excelência prefere ser chamado de presidente ou presidenta presidente mas então tia Ju eu queria dizer que eu votei favoravelmente ao PL 1379 da deputada Marina do MST e também do deputado Júlio Rocha porque eles levam em conta que as pessoas que tem o chamado teia transtorno do espectro autista elas podem entrar em alguns locais por exemplo com alimento para consumo próprio porque essas pessoas elas tem características diferenciadas elas tem uma hipersensibilidade se incomodam com ruídos tem as vezes uma ansiedade maior então tratar tia Ju tratar diferentemente os diferentes eu acho que é um bom princípio tratar cada um com a sua característica então por exemplo a gente trata os idosos diferentemente tem bancos reservados muitas vezes isso não é cumprido se trata as pessoas com deficiência física de uma forma diferente então acho que foram sensíveis os deputados Marina do MST e Júlio Rocha em dizer que sim mesmo por exemplo num estádio de futebol muitas vezes como tem bares lá dentro fala olha não pode entrar com alimento mas no caso de uma pessoa que tem a certificação que ela tem o teia o transtorno de espectro autista ela pode entrar tem a comida que ela fez em casa para ela então do jeito dela com o tempero dela então eu acho que isso dá mais conforto dá menos ansiedade então eu votei favorável porque eu acho que é um projeto humano que trata diferentemente quem tem esse transtorno obrigada em anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 3876A de 2018 de autoria deputada Marta Rocha que dispõe sobre a criação de memorial virtual em homenagem aos servidores na área da segurança pública e de gaze morto e razão do serviço no estado de janeiro em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão é uma votação os senhores que aprovam e mandam isso como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 661A de 2023 de autoria deputada Elica Takimoto que dispõe sobre a divulgação da lei federal número 13 13.239 de 30 de dezembro de 2015 que dispõe sobre a oferta e realização de cirurgias plásticas reparadoras de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher nos locais que mencionam e da outras providências em discussão não havendo o que que era discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam e mandam isso como estão aprovado vai autógrafo para declaração de voto autora e eu gostaria de pedir já que ele já está encerrando a coautoria Tia Ju rapidamente queria agradecer aqui aos meus pares na votação do projeto de lei número 661 de 2023 que dispõe sobre a divulgação da lei federal número 13.239 que dispõe sobre a oferta e realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas e leções causadas por atos de violência contra a mulher nos locais que menciono assim que eu fui eleita Tia Ju eu recebi fui eleita pela grande maioria por mulheres eu recebi no meu gabinete muitas mulheres e ouvi muitas denúncias de violência e eu não sabia que existia exatamente essa cirurgia plástica reparadora e quando os homens de forma covarde violenta criminosa eles batem na mulher eles fazem de propósito eles querem destruir desfigurar a mulher então são muitas que precisam mesmo fazer uma cirurgia reparadora porque a cicatriz nem sempre é ruim eu tenho muitas cicatrizes de quando eu brincava quando eu era criança e vejo a cicatriz inclusive com uma lembrança boa mas é sempre uma lembrança e nem sempre uma lembrança boa como são as minhas cicatrizes no joelho no caso das mulheres ter que lidar todo dia olhar no espelho ter o rosto deformado ou algum corte ou algum processo de deslocamento até de maxilar enfim é muito triste isso então eu me sensibilizei muito por essa escuta e resolvi fazer esse projeto de lei que tem o incentivo de divulgar isso e isso pode ser divulgado em muitos locais por exemplo em clínicas hospitais públicos e privados conveniados ao sistema único de saúde e unidades básicas de saúde unidade de assistência psicossocial em delegacias delegacias da mulher núcleos de atendimento à mulher então são muitos locais que a gente pode fazer essa divulgação de algo que está aí que é um direito da mulher eu não posso falar que estou aqui com alegria que esse projeto de lei foi aprovado eu gostaria de não ser necessário protocolar um projeto de lei desse mas é um alívio e assim eu acho que a gente está fazendo aqui o que a gente precisa fazer que é fazer esse acolhimento então o voto é pela vida das mulheres e a declaração obviamente do voto do meu projeto de lei é favorável obrigada presidenta importantíssimo esse projeto deputada eu conheci a semana passada uma mulher que perdeu todos os dentes deputada renata com agressões do marido e ela perdeu o dente perdeu as cartilagens deputada marta e um querido médico dentista a gente falando sobre isso uma conhecida minha ele se se comoveu e vai restaurar todos os dentes dela vai fazer preenchimentos implantes tudo o que ela precisar porque ele se comoveu de saber como essa mulher havia perdido os dentes que foi de agressão constante do marido dela do companheiro e ela tinha vergonha ela ia trabalhar e tudo ela só falava com a mão na boca então a gente sabe que é muito triste a gente é uma dura realidade que o nosso estado ainda está no ranking tanto de espancamento de violência contra a mulher como de assassinato então poder resgatar a autoestima dessas mulheres é o que nos resta é o que fica para nós então parabéns por isso que eu pedi com a autoria porque é de suma importância restaurar resgatar a autoestima restaurando tirando as cicatrizes para que ela não tenha que ficar dizendo toda hora porque aquilo está no rosto dela porque eles a covardia é feita exclusivamente especificamente no rosto para humilhar deputada deputada renata souza senhora presidenta rapidamente te ajudo obviamente concedo a coautoria e abro para as demais deputadas e deputadas que quiserem faz um projeto muito importante como mencionado parabéns aí deputada peço a coautoria senhora presidenta muito rapidamente declarar voto e agradecer já a deputada lk takimoto por ter concedido a coautoria a gente sabe que um projeto de lei como esse que nada mais é do que divulgar aquilo que já é por direito das mulheres e é impressionante quanto que a gente precisa legislar para que as leis sejam cumpridas então é um retrabalho que fazemos aqui muitas vezes na assembleia legislativa mas garantindo que essas mulheres tenham acesso a informação tem acesso a saber o que é direito delas e a gente não tem dúvida que uma cirurgia plástica reparadora dessas sequelas e lesões deixadas por agressores muitas vezes na tentativa de feminicídio senhora presidenta é fundamental que o estado possa criar mecanismo de democratizar o acesso não só a essa informação mas democratizar o acesso a própria cirurgia então nesse sentido é fundamental a gente lembrar que nessa sociedade patriarcal misógina onde as mulheres são subestimadas e muitas vezes colocadas como objetos dos seus companheiros ex-companheiros enfim essas mulheres tem especialmente atingido o seu rosto porque a misoginia é tanta o ódio é tanto que eles precisam desfigurar o rosto dessa mulher para comprovar sua autoridade o seu domínio sobre o corpo dessas mulheres então é muito cruel o que as mulheres vítimas de violência passam e nesse sentido o rosto delas é algo primordial para que um agressor ataque o rosto então é muito simbólico e significativo o tamanho da misoginia e o ódio contra as mulheres que esses agressores tem então nesse sentido o nosso voto obviamente é favorável parabenizando a deputada élica taquimoto por essa excelente iniciativa e dizendo mais uma vez senhora presidenta o estado do rio de janeiro hoje é o segundo estado com maior índice de feminicídios do brasil isso significa que as nossas políticas públicas não estão sendo eficazes para que essas mulheres não se encontrem e não numa rede e num cada vez mais num processo de bola de neve em situações de violência então projetos como esses e tantos outros precisam estar todos os dias aqui na pauta para que a gente possa legislar em favor das vidas das nossas mulheres e é importante dizer senhora presidenta nesse sentido que o Rio de Janeiro ele só perde hoje para São Paulo e para Bahia nesse sentido em termos de feminicídio e aí quando a gente fala de projetos de lei como esse que garante a divulgação de um tema tão central a gente está garantindo que essa mulher que sobreviveu a uma violência que sobreviveu a uma das dores maiores porque muitas vezes esse algoz é uma pessoa que estava na casa dela e que prometeu o amor eterno então nesse sentido é central essa iniciativa então parabéns deputada Élica Taquimoto obrigada deputado Luiz Paulo presidente eu também queria elogiar a autora acho o projeto extremamente oportuno e se tiver possibilidade de eu também ser signatário eu estou solicitando a autora já concedido deputado Carlos Mim presidenta deputada Renata Souza deputado Luiz Paulo também quero dizer que votei favoravelmente ao projeto acho o projeto muito relevante inclusive eu aprovei uma lei não exatamente sobre isso mas sobre a questão do implante do implante que muitas vezes as pessoas fazem até um implante por uma razão estética mas depois tem complicações sérias de intoxicação e a questão de nesse caso ter também garantia de que possa haver uma cirurgia reparadora que é o explante nesse caso a deputada Érica Taquimoto tem como foco as mulheres que foram vítimas de violência elas ficaram com sequelas e lesões causadas por esses atos de violência nesse caso é mais do que justo deputada Érica que o estado providencie a cirurgia plástica ou outras cirurgias reparadoras dessas lesões porque é um absurdo quer dizer veja bem um agressor comete um crime ele tem que pagar pelo crime tudo bem mas é a pessoa que foi vítima desse crime vai levar para sempre a marca da maldade que contra ela foi praticada fica como um estigma de vítima dessa violência então vossa excelência foi feliz porque a gente tem que por um lado defender as mulheres por outro lado punir os agressores culpados e por outro lado garantir do ponto de vista psicológico do ponto de vista financeiro e aí do ponto de vista físico estético orgânico a reparação a reparação é fundamental é uma forma do estado dizer eu estou do seu lado não vou permitir que esses crimes continuem não vou permitir que você fique desamparada e vou providenciar que as marcas as lesões sejam reparadas por conta do estado então vossa excelência está de parabéns parabéns mesmo anuncio projeto de lei número 2561A de 2023 autorei deputado Tiago Galhaço que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana de valorização da cultura game em discussão não havendo o que queira discutir esse é a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo para declaração de voto o autor da matéria é presidente Jaju boa tarde sabemos que não é só um joguinho né só para deixar isso muito claro e a todos que estão me assistindo é a cultura game ela está transcendendo a questão do videogame eu sei que tem muita mãe puxando a orelha do filho tirando ele do celular eu não estou aqui para incentivar isso não muito pelo contrário estou aqui para dar força para essa mãe mas fazer com que ela compreenda também que aquilo ali é um mercado que está cada vez mais em alta e quando eu falo isso é oportunidade de emprego para esse filho dela obviamente eu acho que o cuidado com o filho cabe ao pai a mãe limitar o acesso eu também não passei minha infância inteira jogando Mario Kart como eu gostaria quer dizer boa parte eu passei ele jogando mas assim sempre com o limite do meu pai mas falar que isso aumentou muito Tia Ju porque isso está fomentando o mercado audiovisual está fomentando a tecnologia e tem matérias se você der o Google aí o setor de games no Brasil hoje em dia ele movimenta 13 bilhões mas sem ainda uma política nacional adequada mas é claro que não vai ter até porque vale lembrar a última declaração do companheiro presidente Lula sobre o mercado gamer ô Tia Ju eu faço questão de mostrar para esse plenário inteiro o que esse sujeito falou sobre o mercado gamer vocês vão achar que é inteligência artificial vocês vão achar que eu estou brincando olha isso aqui bom o que esse que esse cão catraz falou do gamer é o seguinte só tem gamer ensinando a gente a matar não tem gamer falando de amor não tem gamer falando de chega sendo um absurdo Tia Ju eu fico me perguntando eu joguei Mario Bros na minha infância e não saí por aí batendo cabeça em tijolo não saí pegando vira-lata achando que era o Yoshi conforme eu já falei isso aqui então essa eu já joguei Donkey Kong nem por aí eu saí imitando o macaco tacando banana nas pessoas então são coisas muito óbvias Tia Ju muito óbvias que ele denigra a imagem gamer e aí faz com que a mãe fale não é só um joguinho não é e vale ressaltar também que o gamer no Brasil ele não tem só a ver com o jogo vale ressaltar que ele abre o mercado para outras coisas como eu vou citar exemplo aqui os jogos eletrônicos representam a fronteira entre a ciência a tecnologia a inovação a cultura a saúde a educação e a geração de emprego e renda coisa que esse presidente pé de cana não gosta que é emprego e renda é só um joguinho para matar os outros isso daí é uma aberração falar isso do mercado que mais cresce e se tu entrar numa comunidade agora hoje eu estava vindo para cá eu vi o RJTV o projeto gamer no Cantagalo moleque de comunidade ganhando oportunidade geração de emprego então é só para valorizar essa cultura e mesmo na contramão do governo federal aqui no Rio de Janeiro a gente está lutando por esse setor que pode ser compreendido do ponto de vista da sua produção a partir do setor estratégico para o país foi assim que isso deu certo alimentando a ciência crianças autistas que estão tendo oportunidade da gamificação entrar inclusive Tia Ju só para eu encerrar para não alongar mais me perdoa hoje eu protocolei o projeto o projeto de lei da gameterapia inclusiva para pessoas com deficiências síndrome ou transtorno de espectro autista nada mais é do que a gamificação para saber se a criança tem algum transtorno algum aspecto autista e aqui a gameterapia no âmbito do estado do Rio de Janeiro com o objetivo de utilizar jogos eletrônicos inclusivos como ferramenta terapêutica e quem desenvolve esses jogos Tia Ju é a cachaça do Lula não são os programadores é a galera gamer coisa que ele não entende então só para avisar na contramão do governo federal a gente está cada vez mais se dedicando a essa pauta muito obrigado anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei número 3298 2017 de autoria do deputado José Verde Reis que dispõe sobre a garantia aos pais ou responsáveis de pessoas com deficiência de que requerer a concessão de férias no mesmo período das escolas pareceres das comissões de constituição e justiça pela condicionalidade com emendas concluindo por substitutivo da pessoa com deficiência favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça servidores públicos favoráveis com as emendas da comissão de constituição e justiça de orçamento financeiro de fiscalização financeira e controle favorável com as emendas e com o substitutivo da comissão de constituição e justiça novos pareceres às emendas de plenário das comissões de constituição e justiça contrário da pessoa com deficiência contrário de servidores públicos contrário de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle contrário relatou deputado Márcio Pacheco Franciane Mota Franciane Mota Márcio Canella Fred Pacheco Júlio Rocha Marta Rocha e Douglas Ruas em votação as emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permanecer como estão aprovado fica prejudicada a emenda de plenário com todos os pareceres contrários em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1590 de 2023 de autoria deputada Felipe Raves que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do detox digital para inserir das comissões de construção e justiça prejudicidade de ciência e tecnologia favorável relatores Verônica Lima e Tandilima em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam mas como estão aprovado em primeiro retorno em segunda pela orça presidente por gentileza pediria brevidade porque a gente já está encerrando a sessão primeiramente eu queria fazer parabenizar o estado de Israel por 76 anos de existência e em segundo ponto deputado val quero fazer menção aqui um dos maiores escárnios uma das maiores manifestações de falta de educação que essa casa poderia receber presidente se ajuda uma casa parlamentar aonde uma deputada manda um outro parlamentar calar a boca isso fere de morte o princípio basilar de uma casa parlamentar deputado Fred Pacheco se há se não há o que se falar ou se há o que calar já não há mais democracia se há quem calar se há quem censurar dentro de uma casa parlamentar já não há mais democracia deputado Fred Pacheco deputado Munir a gente não pode mais aceitar isso censura a gente não pode mais aceitar o calar da liberdade de expressão deputada vossa excelência não tem qualificação técnica para debater nem comigo quanto um pouco com os outros demais deputados desde o momento que a senhora não respeita a tipologia da palavra democracia participar de um parlamento necessita entender o que isso significa e para terminar quero parafrasear a ministra Carla e minha lúcia cala a boca já morreu quem manda na minha boca sou eu muito obrigado senhor presidente deputada verônica vou conceder pela ordem para a senhora só vou para vossa excelência só vou só ler aqui o requerimento antes da sessão encerrar é a sobrevisa requerimento de de forma regimental prorrogação da sessão por 30 minutos para a conclusão da pauta senhoras que aprovam permanece como estão aprovado deputada verônica lima presidenta primeiro lugar estou bem ali né plena primeiro lugar presidenta é importante a gente falar sobre a iniciativa do governo federal do presidente lula que no último dia 3 de maio ele sancionou o marco regulatório que fala sobre a indústria dos games porque as pessoas falam muito né falam muito mas coube ao governo do presidente lula criar pela primeira vez no brasil um marco regulatório dessa economia criativa puljante tão importante acho que a partir desse marco regulatório a gente vai ter uma série de leis nos estados e outras políticas públicas vindo da municipalidade dos estados pra gente poder fomentar esse segmento que é tão importante pra economia hoje no país então parabenizar o nosso presidente lula porque ele sancionou esse marco regulatório tão importante pra indústria dos games segundo lugar bom toda vez que alguém fala porque a casa ela tem um regimento né e o regimento ele pressupõe o seguinte que quando um deputado ou deputada tá fazendo uso da fala o outro deve ficar o que em silêncio e na semana passada eu fui por diversas vezes provocada inclusive nominalmente mas eu fiz aquilo que eu faço bem eu fiquei ouvindo com atenção e esperei presidenta o meu momento de vir ao microfone e fazer uso da fala então quando eu mandei um referido deputado calar a boca eu fiz com propriedade fiz com propriedade porque ele tava fazendo uso da fala no momento em que eu estava falando ele estava do meu lado gritando berrando querendo me desconcentrar coisa que evidentemente nem ele nem ninguém vai conseguir fazer nunca não vai funcionar então evidentemente se eu estou no meu momento regimental se eu educado e disciplinadamente ouvir ele falar ele tem que fazer a mesma coisa se ele não faz o que que eu tenho que fazer mandar a pessoa calar a boca porque é o meu momento de fazer uso da fala eu fiz isso na semana passada e se repetir vai ouvir de novo isso não tem nada a ver com democracia democracia respeitar o regimento interno da casa quando um deputado fala o outro ouve né então se tiver que ouvir né de novo vai ouvir de novo porque tem que aprender a ouvir calado quando o outro tá falando esse é o princípio democrático e o regimento da casa certo deputado Flávio Serafim pela ordem uma brevidade pra gente concluir a pauta que eu já prorroguei certamente ouvi atentamente que a deputada que me antecedeu na verdade pela ordem deputada Tia Ju eu quero levantar duas questões fundamentais que estão acontecendo com o governo e quero chamar atenção pra evitar problemas a primeira é com relação a secretaria estadual de cultura o estado do Rio de Janeiro foi um dos estados que se organizou pra implementar a lei Paulo Gustavo uma lei que foi construída no Congresso Nacional durante a pandemia pra socorrer os diferentes setores da nossa cultura e que levou fomento financiamento a cultura nos diferentes estados nos diferentes municípios do Brasil a lei Paulo Gustavo ela previa uma divisão de recursos que ia pra todos os municípios do país respeitando critérios como tamanho da população e os critérios do fundo de fomento aos municípios os municípios que não quisessem receber era dividido entre os demais municípios e aqueles que queriam receber mas depois não conseguiam se cadastrar não conseguiam apresentar a documentação necessária os recursos que iriam pra esses municípios era redividido entre os estados o estado do Rio de Janeiro recebeu cerca de 100 milhões de reais a gente está analisando e acompanhando a execução orçamentária desse dinheiro no que diz respeito inclusive aos recursos do audiovisual que é um setor que foi muito ajudado pela lei Paulo Gustavo devido às suas particularidades e a gente está vendo que o Rio de Janeiro executou pouco mais de 80% dos seus recursos da lei Paulo Gustavo e tem uma sobra atualmente de mais de 24 milhões de reais que tem que necessariamente serem executados até o final desse ano tem uma fila de projetos já contemplados em edital é muito importante que o governo do estado tenha celeridade na execução desses projetos chamando essa fila de projetos que estão lá que possam também receber recursos da lei Paulo Gustavo para que não haja risco desses recursos não serem executados e essas pessoas que se inscreveram fizeram projetos se qualificaram foram bem selecionados e que estão hoje nesse cadastro possam ser contempladas esses projetos são fundamentais então a Secretaria de Cultura que até aqui conseguiu organizar todo esse processo de participação na lei Paulo Gustavo fica aí essa cobrança esse pedido de que tenha atenção nesse calendário e leve em consideração a possibilidade de chamar esses projetos que estão na fila de espera e o segundo ponto deputada Tia Ju que eu quero também chamar a atenção do governo é com relação ao processo de migração do regime de trabalho dos profissionais de educação da Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro eu tenho defendido esse processo eu acredito que a ampliação permanente da carga horária é uma forma de desprecarizar a rotina o processo de trabalho dos professores da rede estadual que já tem um dos salários mais baixos do Brasil e ainda tem que complementar a sua carga horária de trabalho através da GLP então lutei pela aprovação da lei acompanhei todo o processo de regulamentação temos uma série de diferenças que a gente tem marcado caminhei um ofício na semana passada para a Seduc sugerindo uma série de aperfeiçoamentos inclusive ampliação do número de vagas conversei com a secretária sobre isso mas tem dois pontos que eu quero alertar o governo para evitar inclusive o processo de judicialização primeiro no dia de hoje foi distribuído o link para os candidatos poderem se inscrever a fazer a migração diferente do que estava previsto na resolução não há a publicização das vagas por disciplina para cada regional o candidato a fazer a migração ele só sabe se tem vaga para a disciplina dele na regional dele depois que ele se inscreve aí ele recebe ah não tem vaga não pode se a falta de transparência nenhum concurso pode ser aberto nenhum concurso interno na Seduc sem ter transparência aliás a transparência estava prevista na resolução que regulamentou a migração então a secretaria de educação está iniciando o processo de migração para valer quando divulga o link sem cumprir a própria resolução que ela distribuiu e o segundo ponto que eu quero destacar e pedir atenção da secretaria de educação para evitar um processo de judicialização é que a Seduc colocou como pré-requisito para a inscrição a divulga a apresentação dos documentos sobre acúmulo de matrículas dos professores os professores constitucionalmente são uma das poucas categorias que podem acumular matrículas públicas só que qual é o problema milhares de professores tem processos de acúmulo de matrículas parados na própria Seduc professores que tem duas matrículas na Seduc tem processo demorando anos porque a Seduc não conclui o processo como é que o professor vai ficar impedido de participar de um processo interno da secretaria de educação quando a própria secretaria de educação deve a esse professor o documento que ele precisa para se inscrever evidentemente isso é uma ilegalidade isso é irregular vai levar a um processo de judicialização então hoje mais uma vez eu estou entrando em contato com a secretária estou mandando um ofício vou tentar fazer um contato direto e peço ao governo do estado atenção para que a migração que é um processo tão importante para os profissionais de educação não acabe judicializado porque irregularidades podem gerar distorções e acabar melando um processo tão importante para os professores do Rio de Janeiro anuncio em discussão única indicação legislativa número 252 de autoria da deputada Carla Machado que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro a construção de um posto avançado do batalhão de polícia rodoviária da polícia militar do estado do Rio de Janeiro da região da ponte de integração do Odózinho Mendonça entre os municípios de São João da Barra e São Francisco e Itabapuama pareceres da comissão de indicação legislativa pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada em discussão em votação o parecer da comissão de constituição e justiça da indicação legislativa perdão os senhores que aprovam permanentes como estão aprovado retorno autor para elaboração da indicação simples anuncio indicação legislativa número 256 de 24 de autoria do deputado Renato Miranda que solicita Renato Machado indicação legislativa número 256 de 24 de autoria do deputado Renato Machado que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro o envio de mensagem de expondo sobre implantação de um retorno na RJ 106 do bairro Itapeba no município de Maricá parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam permanentes como estão aprovado retorna o autor para a elaboração da indicação simples incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 21 192-2023 de autoria do deputado Munir Neto que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o festival do Rio de Janeiro Intelfil Festival parecer da comissão de construção e justiça pela juridicidade relator deputado Fred Pacheco pendente de parecer da comissão de cultura para emitir parecer pela comissão de cultura deputada Verônica Lima Verônica parecer Acompanhe o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão e votação os senhores que aprovam e mandam os comissão aprovado em primeira retorno em segunda em discussão única Presidenta para a declaração de voto brevemente queria tá ok queria primeiro parabenizar o deputado propositor queria dizer da importância do festival do Rio que há 25 anos vem se consolidando como uma vitrine para o audiovisual produzido não única exclusivamente aqui no estado na capital do Rio de Janeiro mas nacional e especialmente o audiovisual feito por produtores independentes que são aqueles que recebem como orçamento geral um custo muito abaixo daquele investido pelas grandes majors do cinema e que resistem não só do ponto de vista da lógica da mercantilização acelerada do produto audiovisual que é arte mas também resistem quanto produtoras produtores trabalhadores da cadeia do audiovisual e daquelas e daqueles que entregam um produto cultural que expressa a brasilidade e as grandes marcas constitutivas da identidade cultural nacional se não fossem festivais como esse como o Festival do Rio que há 25 anos vem promovendo a cultura indígena a valorização e a defesa da população LGBTQIA mais o resgate da negritude no cinema o protagonismo de mulheres produtoras enfim não fossem festivais como esse e o destaque do Festival do Rio nós teríamos um cinema muito mais pasteurizado e é por conta desse festival também que nós conseguimos exibir o nosso cinema não apenas no Brasil mas também internacionalmente parabenizar demais o deputado Muni Neto que vem se destacando como um dos defensores da cadeia das produtoras e dos produtores audiovisuais e queria pedir coautoria ao deputado muito obrigada em discussão única projeto de resolução número 37 de 2023 de autoria deputada Dani Monteiro que modifica a resolução número 270 de 2 de junho de 2016 na forma que menciona pendente de pareceres da mesa diretora para emitir parecer pela mesa diretora euzinha parecer favorável com parecer emitido em discussão para discutir a autora da proposta Dani Monteiro senhora presidenta queria agradecer deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Bacelar que eu vinha conversando com ambos há um tempo sobre trazer esse projeto a pauta e a importância que tem esse projeto ele trata do diploma de participação legislativa ou seja aquele diploma que pode ser dado a qualquer cidadão que participe de atividades aqui na casa a gente altera algumas coisas dessa resolução para inclusive diferenciar o diploma de convidado e o diploma para estudantes e para nós é uma importância enorme aprovar esse projeto hoje em primeira para retornar porque ele fala justamente da qualificação dá alerje enquanto a casa do povo afinal se você traz a possibilidade de estudantes que tem que apresentar na universidade horas extras curriculares a maioria dos cursos aliás todos os cursos da licenciatura e diversos outros cursos do bacharel precisam dessas horas extras curriculares agora elas podem ser concedidas ou a partir do momento que essa resolução entrar em vigor essa alteração poderá ser concedida por todos os presidentes de comissão permanentes e temporárias a gente vem já fazendo a partir da comissão de direitos humanos uma ocupação da casa seja pela visita cidadã seja pelos debates amplos que a comissão de direitos humanos promove como seminário de reconhecimento facial que fizemos aqui na casa e hoje qualquer deputado a partir da aprovação desse projeto poderá certificar que um estudante que um convidado veio aqui e cumpriu essas horas isso é importante para o currículo profissional para o currículo acadêmico é importante inclusive às vezes para um jovem negro que possa vir aqui chegar em casa e mostrar para sua mãe tenho aqui um diploma de participar de um importante debate público é algo a se valorizar é algo a ser meritório então que bom que os meus pares hoje vão votar favorável esse projeto e poder de fato qualificar a senhora presidenta Tia Ju a Alerj como casa do povo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a promulgação nada mais havendo a tratar na hora do dia passa ao expediente final primeiro orador nobre deputado Luiz Paulo já convidando o querido professor Josimar para ocupar a cadeira aqui do expediente final deputado Luiz Paulo dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhor presidente em exercício do expediente final professor Josimar deputado Rodrigo Amorim deputado Yuri deputada Verônica senhoras e senhores deputados que ainda se encontram em plenário diversos são os temas que a gente queria discursar no expediente final importantes para os tempos atuais que nós estamos vivendo o primeiro é o estado de calamidade pública que vive o nosso estado co-irmão o Rio Grande do Sul confesso a vossas excelências que eu ainda não tinha nascido na tragédia do Rio Grande do Sul de 1941 mas não tenho notícia no nosso país de uma tragédia que atingiu mais de 80 dos 497 municípios gaúchos 80% desses municípios que dá aproximadamente 400 municípios o tamanho do prejuízo só poderá ser dimensionado quando as águas baixarem e tudo indica que isso ocorrerá nos próximos 30 dias o número de mortos e desaparecidos só poderão ser contabilizados também quando essas águas baixarem e haverá necessidade de um plano de reconstrução do Rio Grande do Sul que demorará alguns anos e nesse plano de reconstrução há que se estudar profundamente a revisão dos projetos das bacias dos projetos das bacias hídricas do Rio Grande do Sul e quando falo em bacias hídricas estou falando não só dos rios como das lagoas o Rio Grande do Sul é um dos maiores salvo erro de memória talvez seja o quarto São Paulo Rio de Janeiro então deve ser o maior quarto produto interno bruto brasileiro com uma participação de mais de oito pontos percentuais no nosso PIB o Rio Grande do Sul está no regime de recuperação fiscal isso quer dizer que hoje sem a tragédia ele não tem os recursos suficientes para fazer os investimentos devidos com a tragédia tudo se exponencializa então os estados co-irmãos em nome do princípio da solidariedade federativa vão ter que estar constantemente agindo e ajudando quer seja na disponibilização de recursos de pessoas de pessoal quer sejam de recursos materiais que sejam com recursos financeiros e essa premissa ainda é mais importante na união que é a conjunção da nossa federação e o povo brasileiro e principalmente o povo gaúcho mas o povo brasileiro tem sido muito solidário com essa tragédia eu diria até que o único lado positivo é ver a solidariedade através das manifestações as mais diversas possíveis vindo de todas as unidades da federação ainda na semana passada observei uma lei votada em regime de urgência que o estado do Mato Grosso doou 50 milhões de reais ao estado do Rio Grande do Sul amanhã na CCJ o deputado Rodrigo Amuri presidente da mesma debaterá esse tema já que fiz lá na CCJ um ofício provocativo invocando o princípio da solidariedade federativa então essa era a primeira questão a segunda deputado doutor José Mar deputada Verônica eu verifiquei nas redes que a cantora Anitta resolveu postar uma foto dela ao lado de duas mães de santo do candomblé e de imediato perdeu milhares de seguidores eu não sei se perdeu de fato porque ali se externou de forma muito intensa o preconceito religioso nós que aqui tanto lutamos contra qualquer forma de preconceito principalmente o preconceito religioso e ontem deputado José Mar nós não tivemos uso da palavra mas ontem foi 13 de maio e 13 de maio nos terreiros de Umbanda você comemora o dia dos pretos velhos que representa os espíritos da sabedoria e já deputado Yuri complementou que ele já assistiu gira de preto velho na segunda-feira e salvou as almas benditas mas estou dizendo isso porque o forte do nosso país é essa pluralidade religiosa para ninguém discriminar ninguém quando o político calejado quando vai falar sobre religião e se ele não tem preconceito ele faz uma saudação eu saúdo quem é de amém quem é de axé enfim e os cumprimentos de todas as religiões então em plena em plena tragédia a gente ainda ter essas manifestações preconceituosas é muito dura eu volto a dizer aquilo que já afirmei aqui em plenário deputado Josemar uma vez calmamente conversava eu com um pastor evangélico muito conhecido e dono e dono de um dom de oratória muito forte e eu conversava com ele sobre o preconceito religioso e ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci dizia ele o pastor evangélico que ele tinha uma tese que para ele era real que Deus salva quem quiser aonde quiser e como quiser e não somos nós deputado Iuri que vamos dizer para Deus como é que ele deve salvar nós os pecadores então isso veio de um pastor evangélico então era bom que todos ouvissem para ninguém se sentir dono da salvação nem dono da verdade então queria trazer aqui os dois temas principalmente que 13 de maio foi segunda-feira a gente não pôde se manifestar sobre essa data e estamos fazendo aqui no dia 14 muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo lhe convido para presidir a sessão porque eu sou o próximo orador deputado Luiz Paulo pode ser o Iuri pode ser o Iuri pode ser o Iuri tá certo então vem cá o Iuri para presidir Boa tarde quero iniciar minha fala dar uma boa tarde a todos a todas e todas aqui iniciar minha fala pela por um dos tópicos que o deputado Luiz Paulo iniciou que foi a questão da intolerância religiosa sofrida pela Anitta nosso mandato diante disso nós que presidimos a comissão de combate às discriminações dessa casa presidente Iuri temos neste tema o tema do racismo religioso da intolerância religiosa um dos temas fundamentais deputada Verônica e nós estamos aqui apresentando um projeto de resolução que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma a cantora Anitta como forma de reparação contra esse preconceito sofrido nós não podemos tolerar que discursos de ódio que se expressam nas redes sociais como aqui afirmado nós temos aqui o print chamando de macumbeira como se fosse filha do diabo e outras coisas mais fossem tolerados não podem ser tolerados em nenhum espaço do convívio social por isso nós estamos aqui apresentando a medalha Tiradentes não apenas pelo fato mas também pelo que a cantora representa pela sua luta pela liberdade das mulheres e pelo que ela representa para diversos jovens que hoje se inspiram nela e que tem no funk um ritmo democrático na qual as periferias se manifestam então aqui um dos temas aqui que me traz essa tribuna é a concessão da medalha Tiradentes a Anitta e desde já solicito aos pares que a gente possa aprovar e manifestar a essa casa legislativa uma importante iniciativa o segundo tema é que ontem foi 13 de maio dia da abolição completou 136 anos de abolição da escravatura nós que atuamos na pauta racial não reivindicamos essa data como uma data uma grande data visto que esta data escolhida não tem a ver com a luta do povo negro mas sim com um certo preciosismo da princesa Isabel em homenagear o seu avô visto que 13 de maio era a data de nascimento do seu bisavô Dom João VI e queremos dizer também porque a referente lei áurea não tirou os negros da condição de submissão muito pelo contrário não garantiu terras não garantiu direitos não garantiu equidade social e nós reivindicamos nós negros e negras reivindicamos nesses 136 anos 136 anos que o nosso país que foi construído com o suor dos nossos ancestrais tem a reparação por isso que somos a favor das cotas por isso que somos a favor de políticas públicas relacionadas ao povo negro o terceiro assunto que me traz a essa tribuna deputados e deputadas é que ontem o nosso mandato representando a frente parlamentar em defesa dos acessos dos acessos que são os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias tivemos no município de Belfor Rocho cobrando apoiando os trabalhadores numa das maiores e absurdas ações da prefeitura daquela cidade que é a desoneração de diversos trabalhadores que tem mais de 20 anos nos seus diversos lugares por isso nós tivemos nesse lugar tivemos em Belfor Rocho uma importante cidade da Baixada Fluminense reivindicando o cumprimento da lei 11.350 de 2006 que fala da necessidade de garantia da permanência e do sistema estatutário para os agentes comunitários de saúde é importante dizer que a categoria junto com a federação junto com o sindicato vem lutando e quero também afirmar que esses profissionais de educação ou melhor que esses profissionais de saúde os agentes comunitários de endemia e os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia são fundamentais para um trabalho na ponta são fundamentais para que a gente tenha a saúde na ponta reconhecendo o trabalho dos mesmos por isso nosso mandato e a frente parlamentar onde se fez presente também na cidade de Belfor Rocho para tratar desse tema o quarto tema que me traz a essa tribuna é para informar bem brevemente sobre uma visita que fizemos hoje na escola do colégio estadual Olga Benário Olga Benário Prestes uma importante escola de bom sucesso aonde nós podemos observar a situação da escola e também dialogar sobre as emendas impositivas que destinamos para aquela unidade escolar e nesta visita nós podemos observar as condições da escola uma escola que tem uma estrutura muito grande inclusive tem uma piscina mas que o governo do estado não investe efetivamente nessa escola temos um baixo custo de manutenção falta profissionais à escola funcionários administrativos faltam inspetores falta servidores administrativos e é importante aqui fica o nosso registro estaremos encaminhando um ofício cobrando da respectiva secretaria de educação a manutenção dessa escola então para concluir presidente nós foram os quatro temas que nós trouxemos aqui para essa discussão o projeto de resolução que concede a medalha tiradentes respectivo diploma a cantora Anitta pela sua luta e também contra o preconceito que a mesma sofreu traz também o tema da discussão do 13 de maio que é a da abolição inconclusa na qual nós negros e negras ainda sofremos as questões relacionadas ao racismo e a questão dos ACS e os ACS e a situação do colégio estadual ao gabinário muito obrigado presidente muito obrigado pela oportunidade muito obrigado meu companheiro deputado professor José Mar queria só aproveitar a oportunidade enquanto convido o deputado Renan Jordi a fazer uso da palavra de dizer que quando eu batizei o meu filho meu primeiro filho Dom na Umbanda eu postei uma foto sobre esse momento importante lindo e de grande fé nas minhas redes sociais e eu perdi vários seguidores no Instagram mas ao mesmo tempo recebi uma solidariedade absurda no Twitter porque eu acabei citando o ocorrido no Twitter e muitas pessoas declararam solidariedade muitas pessoas começaram a me seguir então fica aqui essa solidariedade a Anitta e parabéns pelo seu gesto de reconhecer é importante que essa casa não se cale perante o racismo religioso deputado Renan Jordi fique à vontade boa noite seu presidente boa noite a todos os parlamentares e a todos que nos assistem pela TV Alerj antes de entrar no tema o qual me predisponho a falar essa final de tarde início de noite eu gostaria só de fazer um adendo sobre o que foi debatido mais cedo eu sou capaz de jurar que a deputada ela teve pai mãe quando menina quando mocinha e ela foi ensinada a ter educação e mandar alguém calar a boca não é ético não é moral não é educado muito menos regimental que faça frisar nesta casa senhor presidente dessa casa não é regimental eu já li o regimento dessa casa e nunca vi qualquer deputado autorizar mandar o outro calar a boca mas enfim seguimos quero falar aqui para todos aqueles que nos assistem da gestão Rodrigo Grael em Niterói da qual inclusive alguns deputados dessa casa são cúmplices são mais de 70 secretarias acreditem se quiser 6 bilhões e 300 milhões de orçamentos mal versados mal geridos uma verdadeira farra com dinheiro público se todos os funcionários da prefeitura de Niterói tivessem que sentar não teria cadeira dentro das dependências da prefeitura um bolo imenso de incompetência uma imensidão de denúncia de denúncias de corrupção e funcionários fantasmas isso já veiculado livremente pelos canais de comunicação tudo isso feito às escuras uma falta total de transparência uma pena a população de Niterói a cidade não merecia isso e uma pena que tenha que tenha deputados dentro dessa casa da cidade e que se calem diante de tanto impropério cracolândias pessoas em situação de rua espalhadas por toda a cidade seu presidente um problema de saúde pública um problema também de segurança pública pessoas agredidas mortas carros incendiados numa cidade tão rica e por fim não muito surpreendente o cartão araribóia a moeda social da cidade pessoas ricas recebendo mortos recebendo e quem precisa mães de filhos autistas pessoas que de fato tem necessidade de receber o auxílio que é digno e deve e tem que ser aumentado mas só pode ser aumentado se deixar de ser corrompido conduzido a pessoas que não precisam e mortos inclusive a gestão Rodrigo Grael por mais que Rodrigo Neves tente se afastar do Axel não pode ser esquecida é uma lástima é uma vergonha para toda a cidade de Niterói muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Renan Jordi convido a próxima oradora a deputada Verônica Lima primeiramente saudar a todas as pessoas que nos seguem na TV Alerj saudar aqui o querido colega deputado Yuri se jovem competente combatente deputado da região serrana saudar o colega José Mar e saudar todas as pessoas que nos assistem pela TV Alerj queria em primeiro lugar assim como já fez outros colegas aqui que me antecederam também prestar minha solidariedade a esse ícone da música brasileira da juventude dessa nova geração de artistas que é a Anitta que é uma artista reconhecida internacionalmente também no nosso país em função do que ela sofreu do que ela vem sofrendo em termos de violência religiosa a gente sabe que no nosso país infelizmente esse tipo de ocorrência ela é cotidiana por isso que a gente precisa aumentar o número de decrades o número de delegacias para registrar e para ter algum tipo de de resposta não pode simplesmente ficar impune a gente prestar solidariedade apenas e tão somente precisa ter algum tipo de punição para esses fascínoras que se utilizam da fé e praticam intolerância religiosa como a que sofreu a Anitta e que sofre tantas pessoas no cotidiano queria em segundo lugar falar um pouco dos desafios que a gente tem em todas as cidades de região metropolitana do Brasil movimento pós pandemia no Brasil na América Latina no mundo inteiro cresceu muito o número de população e situação de rua em todas as cidades de região metropolitana Niterói Rio São Paulo e a gente precisa se aprofundar nessa realidade se você pegar um diagnóstico da população e situação de rua de qualquer cidade vai ficar absolutamente claro que boa parte dessas pessoas infelizmente fazem uso abusivo de álcool e drogas portanto esse é um debate de saúde pública e a gente precisa com transversalidade com competência política e administrativa buscar soluções porque tem gente que acha que simplesmente ofertar o acolhimento vai resolver o problema das pessoas e não vai porque quando uma pessoa está sob efeito de álcool ou de drogas que faz uso abusivo e contínuo disso é muito difícil essa pessoa conseguir romper sem ter um tratamento de saúde pública adequado e a gente não pode simplesmente achar que de maneira compulsória a gente pode intervir a gente tem que ofertar o serviço fazer o acolhimento e efetivamente cuidar das pessoas isso é muito importante e é o que as políticas públicas exitosas tem buscado fazer geralmente a população em situação de rua ela migra para os lugares onde tem o acolhimento eu queria muito poder falar da realidade de Niterói e é óbvio como a nossa fala não é uma fala irresponsável é evidente que a gente tem que reconhecer que existe um problema existe um desafio mas a gente tem que falar daquilo que está sendo feito Niterói é uma das poucas cidades da região metropolitana que tem centro pop tem abrigos para a população em situação de rua tanto homens quanto mulheres para crianças e adolescentes e evidentemente fica aí o nosso desafio permanente de ampliar também na área de saúde esse acolhimento para a gente ter essa transversalidade e esse cuidado de maneira mais ostensiva e ainda mais eficiente mas evidentemente que a gente não pode deixar que falas absolutamente só falaciosas que apontam o dedo mas que não conhecem a realidade e prevaleçam então a nossa fala aqui é uma fala de respeito àquelas pessoas que estão vivendo uma realidade tão difícil no seu dia a dia mas também colocando aquilo que evidentemente está sendo feito segundo lugar falar um pouquinho também das políticas de transferência de renda tem uma parcela significativa da sociedade brasileira felizmente essa parcela ela é cada vez menor que acha que pessoas empobrecidas não deveriam ter nenhum tipo de programa de transferência de renda que bom que o número de pessoas que reconhece a eficiência de programas de transferência de renda tem aumentado porque antigamente você tinha pessoas na sociedade no parlamento que simplesmente diziam que eram contra programas sociais como bolsa família como moeda araribóia agora não agora as pessoas reconhecem que é um bom programa um bom programa ele é dotado de várias características e uma delas é ser também auditável é também ter o seu acompanhamento externo como é o caso da moeda araribóia que foi auditada e que evidentemente os órgãos de controle e isso acontece diariamente evidentemente que vai ter gente que vai se aproveitar disso vai fazer escândalo mas a gente tem que colocar as coisas como elas são quando um órgão auditável ele vai lá e vê que existem imperfeições ele pede a correção e cabe ao poder público fazer as devidas correções essas correções que tratam da moeda araribóia elas estão sendo feitas dentro do tempo determinado pela justiça todos os questionamentos estão sendo respondidos e alguns deles inclusive já estão sendo reconhecidos e saneados uma coisa também que é muito importante ser dita nos últimos anos no Brasil o BPC que é um benefício de prestação continuada destinado a pessoas que têm algum tipo de deficiência a pessoas da terceira idade o BPC ele é um salário mínimo e esse BPC nos últimos anos ele foi cortado foi retirado para a gente ter uma ideia lá em Niterói por exemplo nós tivemos quase 5 mil pessoas mais de entre 4 e 5 mil pessoas que perderam o BPC ao longo de 4 anos e essas pessoas ficaram sem nenhum tipo de renda a moeda araribóia ela não dialoga com patrimônio ela dialoga com renda ou seja você pode ter um carro mas não ter renda você pode ter algum bem material mas pode não ter renda você pode estar passando por uma quadra um momento de dificuldade onde você não tem a renda e é isso que a lei municipal preconiza ela não preconiza o seu patrimônio ela preconiza a sua renda e muita gente em função da decisão do governo federal de 19 até 2022 ficou sem o BPC quando a lei chegou na Câmara Municipal de Niterói ela foi votada e ela foi votada para atender as pessoas que não tinham nenhum tipo de renda por isso contemplou muita gente não é verdade dizer que pessoas mortas tenham se utilizado do programa porque o Cade Único ele é montado ele é uma base de dados montada ao longo de mais de uma década você não tem numa cidade da região metropolitana como Niterói por exemplo um Cade Único que é montado de uma hora para outra o Cade Único ele é montado ao longo de uma década e é evidente que ao longo de uma década pessoas vão o que? falecer bom das pessoas que foram detectadas das 600 pessoas que ao longo desse período faleceram e a família não informou o CRAS para ser retirada apenas 25 ou um total de 25 retirou o cartão os outros tantos o dinheiro voltou para os cofres públicos como deveria ser e está sendo verificado quem são as pessoas que retiraram esse cartão foram familiares que acharam que podia se apropriar então evidentemente que todo e qualquer programa ele a gente vai ter que sempre contar com o processo de auditoria de fiscalização de gestão que garanta a sua transparência e a sua qualidade eu evidentemente não sou a pessoa mais talhada eu acho para falar sobre a gestão de Niterói ou sobre o governo eu sequer fui a deputada apoiada majoritariamente apoiada pelo governo o governo tem lá os seus representantes oficiais inclusive nessa casa e lá no parlamento e gente evidentemente talhada e capacitada para responder evidentemente pelo governo mas eu quero dizer que eu acho que com todos os desafios que estão colocados para a cidade de Niterói lá está sendo construído uma aliança muito ampla uma aliança amplíssima que vai de partidos de esquerda até partidos de direita passando pelo centro e essa ampla aliança ela tem se refletido nas pesquisas de opinião em pesquisas de opinião de diversos institutos então você tem um grupo político que construiu uma amplíssima aliança na cidade de Niterói para essa disputa eleitoral de agora como eu falei tem vários partidos aqui da casa legislativa que tem deputados e deputadas aqui na casa legislativa que já assumiram compromisso com o pré-candidato Rodrigo Neves que na minha opinião foi o melhor prefeito da história da cidade de Niterói melhor durante o processo da pandemia o que o Rodrigo fez em Niterói poucos prefeitos no Brasil fizeram foi para dentro das comunidades fazer a sanitização garantir programas de transferência de renda de microcrédito para que os pequenos e médios empresários da cidade não quebrassem e eu penso que o que eu estou falando aqui deve guardar alguma consonância com a realidade porque vários partidos políticos de diversos matizes ideológicos já empenharam apoio ao Rodrigo vou dar um exemplo aqui o nosso querido presidente da casa legislativa o presidente Rodrigo Barcelar que acabou de assumir a presidência do União Brasil declarou apoio ao Rodrigo Neves você tem o PDT você tem vários partidos de centro de direita de esquerda que já declararam eu citei aqui um tem o cidadania o solidariedade enfim uma gama enorme de partidos políticos que declararam apoio ao pré-candidato Rodrigo Neves que na minha opinião foi o melhor prefeito da história de Niterói dos últimos anos e isso em boa medida tem se refletido nas pesquisas de opinião está lá o Rodrigo liderando as pesquisas com mais de 40% de intenção de votos em vários institutos de pesquisa não é um instituto de pesquisa são vários institutos de pesquisa que de maneira recorrente ao longo dos últimos meses tem apontado Rodrigo como o franco favorito na corrida à prefeitura de Niterói e evidentemente que isso tem mexido isso tem mexido muito com a política as pessoas estão nervosas estão insatisfeitas criam processos de obsessão e aí evidentemente que isso acaba se refletindo na política mas o que que eu acho eu acho que vai ter a disputa que essa luta saia da política mas no final vai dar aquilo que tem dado nos últimos anos eu acho que vai dar Rodrigo Prefeito de novo conforme tem apontado os institutos de pesquisa e é por isso que em torno dele tem tantos partidos políticos dos mais diversos matizes ideológicos porque mais que tenha divergências ideológicas ou políticas evidentemente que o bem comum o bem da cidade evidentemente vai falar mais alto Niterói é uma cidade muito consciente é uma cidade que tem uma história de defesa da democracia da qual nós nos orgulhamos muito o presidente Lula ganhou em Niterói no primeiro e no segundo turno e isso evidentemente que eu acho que quer dizer muito agora quanto a processos de obsessão de citação permanente eu vou por hoje só por hoje eu já respondi o que eu deveria responder eu acho que por hoje a minha resposta está de bom tamanho muito obrigado deputada Verônica Lima solicito que vossa excelência possa presidir os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra muito obrigado minha companheira deputada Verônica Lima bom queria falar rapidamente aqui sobre três assuntos relativos ao nosso país ao estado do Rio de Janeiro e também a minha cidade de Petrópolis e toda a região serrana começar declarando a minha solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul que infelizmente nessa crise climática que encontra a crise urbana vou sempre bater nessa tecla não é só fruto das mudanças climáticas desse sistema capitalista predatório que tem acabado com o mundo durante séculos no qual a ganância impera devasta destrói é também por conta da ausência de política pública pela falta de planejamento urbano pela falta de política de preservação ambiental que claro tem a ver com esse sistema degradante e degradador mas por conta da omissão de governos que passam por décadas aqui no nosso país em especial governos locais governos estaduais que não se preocupam com obra de drenagem que não se preocupam em contenção de encostas que não se preocupam em pensar cidades que não briguem com a natureza e aí é óbvio se chove mais e isso encontra cidades não preparadas a gente vai ter isso 148 mortos já confirmados o rio Guaíba segue inundando quilômetros e dezenas de quilômetros a gente tem infelizmente ainda uma previsão de subida do nível desse rio e uma demora grande até que a gente possa enxergar de fato quais são os estragos as perdas e as vidas que infelizmente esse momento que o Rio Grande do Sul vive e aí eu queria deixar aqui um abraço especial aos meus amigos e as minhas amigas do grupo especializado em desastres naturais o GEDEM que faz um trabalho muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro de voluntariado são vários profissionais com formação de bombeiro civil de técnicos de enfermagem de pessoas de esporte de aventura enfim uma gama de formações e também voluntários que possuem ali a formação de voluntariado e que sabem lidar bem na resposta antes disso na preparação e no auxílio às famílias que são vítimas de todo tipo de desastre então saiu um comboio lá da minha cidade de Petrópolis liderado pelo meu companheiro Neném Peixoto que já foi secretário de Defesa Civil Meio Ambiente Assistência Social é um grande companheiro que parou ali as suas movimentações na cidade de Petrópolis aqui no estado do Rio de Janeiro para colaborar junto de toda a sua equipe no Rio Grande do Sul e dizer que nesse momento que a gente vive de tantas tragédias o papel do voluntariado precisa ser reconhecido já protocolei nessa casa uma lei que cria o sistema estadual de ações voluntárias a gente percebe que várias secretarias municipais e estaduais possuem em seu nome secretarias de Defesa Civil e ações voluntárias mas nem todas trabalham de fato com voluntariado o que é algo importantíssimo porque nenhuma cidade nenhum país do mundo deu conta de catástrofes de desastres de tragédias sem convocar a sociedade civil sem preparar a sociedade civil sem organizar aquele setor da sociedade civil que topa ser voluntário para as diversas áreas diversas atuações que um voluntário pode ter num momento como esse então ter um sistema estadual de ações voluntárias é garantir o cadastro de quem é da saúde e é voluntário de quem é da educação para fazer o acolhimento em pontos de apoio e é voluntário de quem quer fazer doação e topa ser voluntário dessa forma de quem tem equipamentos recursos logística e topa ajudar no momento de execução de plano de contingência e ir preparando esse povo pelas cidades do estado do Rio de Janeiro esse esforço que a gente tem feito aqui na frente parlamentar de prevenção às tragédias que eu coordeno que eu propus na assembleia legislativa e é isso que a gente vai sempre batalhar fico triste por exemplo que na minha cidade quando fui vereador aprovei o sistema municipal de ações voluntárias o prefeito vetou a gente promulgou na câmara eu vim para cá virei deputado estou propondo isso a nível estadual estou me articulando com vários voluntários de várias cidades e lá o prefeito não satisfeito pediu inconstitucionalidade da lei municipal que eu criei espero que o governador aqui veja diferente o trabalho dos voluntários espero também que o próprio tribunal de justiça possa reconhecer a legitimidade a constitucionalidade a pertinência e a urgência da minha lei municipal para que tanto nos municípios como em lei estadual a gente possa ter as ações voluntárias previstas e organizadas um abraço para o GEDEM seguindo ainda nessa linha dizer que a gente viu o Fantástico apresentando a ideia das cidades esponja e fico feliz também de ter uma lei municipal de minha autoria que já aponta essas soluções e infraestrutura ecológica para a gente poder prevenir alagamentos enchentes e inundações são valas de infiltração pisos porosos ou seja pisos que absorvem a água e não brigam com a chuva criando enxurradas dentro das nossas cidades porque o que não falta como na minha cidade de Petrópolis é prefeito irresponsável que em ano de eleição saia asfaltando os morros as ruas sem botar sequer um bueiro sem se preocupar com a drenagem da cidade sem se preocupar em criar jardins de chuva para poder absorver água sem se preocupar em fazer mecanismo de reutilização das águas pensar os bueiros ecológicos são coisas simples baratas mas que mudam muito a vida nas cidades então o conceito de cidades esponjas que a gente importou de uma perspectiva de arquitetura e urbanismo da China ela pode ser articulada com essa perspectiva de cidades cada vez mais planejadas resilientes sustentáveis e que não brigam com a natureza em Petrópolis eu aprovei essa lei municipal aqui na frente parlamentar a gente tem compartilhado essas experiências e ações com outros municípios mas de novo na minha cidade tem um prefeito negacionista irresponsável que não regulamentou a nossa lei e eu já mandei para o Ministério Público pedindo a obrigação que ele cumpra a regulamentação dessa lei e que por óbvio não fez nenhum movimento para garantir que a nossa cidade pare de inundar pare de encher pare de levar vidas e os bens dos comerciantes das pessoas das suas casas porque o poder público está preocupado em jogar asfalto em época de eleição ignorando que a chuva vai chegar então eu vi que o meu companheiro vereador aqui pela cidade do Rio William Siri está debatendo isso na Câmara Municipal da cidade do Rio já entrei em contato com ele para mostrar o projeto de lei que virou lei em Petrópolis que a gente aprovou e como a gente está debatendo isso aqui pela frente parlamentar com demais municípios não existe futuro se não for um futuro com cidades preparadas com cidades resilientes com redução de risco e sustentáveis sem dúvida nenhuma a concepção de cidades esponja é fundamental para isso a gente tem que parar de brigar com a chuva tem que parar de brigar com a natureza absorver as águas reutilizar as águas e preservar as nossas vidas e os nossos bens para um desenvolvimento real e aí falando ainda de cidades eu queria falar um pouco do que a minha região serrana tem sofrido há mais de 30 anos que é o problema com a pior concessionária de rodovias do país não sou só eu que estou dizendo isso o próprio ministro do Tribunal de Contas da União o Alto Alencar Rodrigues aqui eu parabenizo pela coerência e pela coragem colocou isso no seu relatório dizendo que a CONSER não tem condições de continuar gerindo de maneira porca o trecho o juiz de fora Rio de Janeiro da BR-040 prejudicando a cidade de Petrópolis o seu desenvolvimento prejudicando a segurança de caminhoneiros de milhares e dezenas de milhares de motoristas que passam pela subida da serra com uma tarifa alta que o próprio Ministério Público Federal e o próprio Tribunal de Contas da União já disseram que teve ajuste abusivo e há 30 anos desde 1996 essa concessionária do Grupo Triunfo que é considerado o pior grupo de concessões no Brasil um grupo que está quebrado mas que tem um monte de político amigo gente no Judiciário que é amigo sustentando essas pessoas numa concessão que não entregou a nova subida da serra e que custa caro para o desenvolvimento das cidades do Estado do Rio de Janeiro da região e também para a logística e o abastecimento do Brasil já que é uma rodovia importante que vai até Brasília a Bahia enfim corta o nosso país e dizer que no último dia 8 esse ministro relator apontou o seguinte não tem como a CONSER continuar na BR-040 aquilo que eu já tinha dito há muito tempo fui a Brasília inúmeras vezes na NTT Agência Nacional de Transporte Terrestre oficiei o próprio Tribunal de Contas da União procurei o Ministério do Transporte para dizer que não era possível que tinha alguém propondo uma renovação de contrato com a CONSER depois que tudo que ela fez pegou quase 500 milhões com o BNDES para fazer a nova subida da serra e não entregou entregou uma cratera na comunidade do contorno entregou processos para remover centenas de famílias das margens da BR-040 que estavam ali antes mesmo da CONSER chegar entregou acidentes que acontecem todos os dias na rodovia que eu desço e subo também todos os dias para poder estar aqui na Assembleia entregou desemprego preço alto para o turismo insegurança para os investidores da indústria do comércio de empresários que não querem investir na serra porque sabem que o custo é alto já que aquela rodovia é a pior do Brasil é o pior trecho do Brasil mas não satisfeitos presidenta nós tivemos prefeitos e deputados federais que tentaram defender a CONSER porque o Ministério do Transporte editou uma portaria dizendo que algumas concessões não só de rodovia poderiam ser renovadas no Brasil se tivesse uma espécie de um reencontro de contas uma readequação entre aspas otimização do contrato essa portaria já serveu de argumento para alguns deputados federais e até mesmo para o prefeito de Petrópolis no mesmo tempo botar as asinhas de fora e falar que não era sobre a CONSER que não importava qual era a concessionária o que importava era ter uma nova subida da serra e aí a verdade sempre aparece na mesma semana em colunho com esses políticos a CONSER começou a pagar publicidade em vários veículos de imprensa nas redes sociais dizendo que poderia começar a nova subida da serra em 45 dias mentirosos não entregaram em 30 anos como é que vão começar em 45 dias começaram a fazer uma campanha para dizer que era melhor a CONSER continuar que ela ia entregar a nova subida da serra com a CONSER não existe nova subida da serra não existe segurança para o usuário da BR-040 não existe desenvolvimento para a Petrópolis e para as nossas cidades e que bom que o ministro do TCU nesse último dia 8 no seu relatório falou não tem como renovar com a CONSER porque nem mesmo o contrato de concessão assinado em 96 permite essa renovação a CONSER tem que devolver dinheiro para a União a CONSER tem que reparar as famílias que foram atingidas pelas suas responsabilidades a CONSER tem que pagar caro e nunca mais pegar uma concessão nesse país pelo atraso que causou na minha região e a gente está ganhando não vai ter prefeito e deputado federal que é amigo da CONSER que vai acabar com a nossa luta nós fizemos o primeiro abaixo-assinado fizemos manifestação nos pedágios nos juntamos há mais de 10 anos atrás com as famílias prejudicadas da BR-040 fomos na NTT estudamos o processo e a política pública e apontamos a CONSER não tem condições de ficar e que bom que o Tribunal de Contas tem ali um relator sério que sustentou isso e agora a gente vai continuar porque nos próximos 60 dias a NTT vai ter que mandar o projeto o processo de nova licitação para a BR-040 para a gente enfim acabar com essa novela que só trouxe prejuízo perdas de vida e também mostrou que a gente não pode ficar na mão das concessionárias que tem políticos amigos muito obrigado minha presidenta até amanhã obrigado deputado e Uri não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão